He he! Existe água naquela Lua! Sim, é sério! Mas claro que você sabia disso, né? No entanto, a NASA não tinha conhecimento do fato quando os astronautas da Apolo foram pra lá há mais de 50 anos. Eles trouxeram 380 quilos de rochas lunares em sacos hermeticamente fechados. Quando viu que alguns desses sacos continham água, a Agência Espacial Americana pensou que eles haviam sido contaminados ao pousar no oceano. Mas era água da Lua! Porém, a NASA nunca fez a conexão de que fosse das rochas lunares, porque, ei, a princípio, ela não existe lá, né? Hoje sabemos que isso está errado, que há definitivamente água na Lua. No entanto, quem descobriu isso ainda é uma questão um pouco confusa. A Índia afirma que seu orbitador lunar, Chandrayaan-1, achou o líquido no solo da Lua, ou regolito, que é o termo geológico, durante sua missão de 2008-2009. Essa afirmação é contestada. Como a espaçonave Chandrayaan-1 fez apenas leituras espectrais infravermelhas da superfície lunar a 3 nanômetros, os resultados positivos também podem indicar moléculas de OH, bem como de H2O. OH é uma hidroxila, o que significa que pode ser um ácido ou um álcool. A Índia enviou a Chandrayaan-2 para a Lua, em julho de 2019, para confirmar as descobertas anteriores, e encontrou H2O ao fazer leituras espectrais infravermelhas a 6 nanômetros. Mas o Observatório SOFIA, da NASA, afirma ter encontrado água na Lua em agosto de 2018. O SOFIA, sigla para Observatório Estratosférico de Astronomia Infravermelha, voava a 13.700 quilômetros a bordo de um Boeing 747SP modificado, fez leituras espectrais de 6 nanômetros da superfície lunar, e encontrou sinais claros do líquido em agosto de 2018. No entanto, há uma disputa sobre isso também. As leituras do SOFIA não eram consistentes com as variações de temperatura na Lua. O que está acontecendo? Está lá? E então não está? Claramente, uma medição efetiva da temperatura no regolito lunar é necessária para determinar se e quando a água está presente à luz do Sol do nosso satélite natural. Portanto, o reconhecimento pela descoberta definitiva de água nas rochas e solo lunar deve ser dado ao astromóvel Chang'e 5, da China, que trabalhou no lado próximo da Lua em 2020. A pergunta agora é, quanta água há nos detritos e rochas da Lua? E a resposta? Não muita. Cerca de uma gota pode ser tirada de cada metro cúbico de regolito, e apenas um pouco mais das rochas. Atualmente, os engenheiros estão coçando a cabeça tentando descobrir que tipo de maquinário projetar e construir para ser capaz de minerar esse líquido lunar. É absolutamente essencial que ele seja encontrado no próprio satélite natural da Lua. A água é muito pesada para levar em grandes quantidades para lá, com o objetivo de suprir a atividade humana, como a construção planejada de uma base ali. Sem abastecimento hídrico, a presença humana a longo prazo na Lua é definitivamente um impeditivo. Felizmente, acredita-se que a água exista mais abundantemente em outro local, no polo sul-lunar. Em 2010, o radar da NASA mapeou as regiões polares dali. Esse tipo de mapeamento depende do retorno, ou sinal refletivo, das ondas de radar. O retorno é diferente quando atinge terra, água ou gelo. Assim como você, com os olhos fechados, que sabe dizer se alguém está batendo em metal, madeira ou plástico, as ondas sonoras têm seu próprio padrão distinto, da mesma forma que o radar. A quantidade de tempo que leva para receber o sinal de retorno cria um desenho da topografia da superfície. Montanhas, vales e cumes podem ser rastreados com precisão, criando um mapa detalhado. Ao passar sobre as crateras no polo sul-lunar, o reflexo do alcance do radar retornou com o sinal que indicava gelo dentro das crateras. Esta foi uma grande notícia e uma descoberta emocionante. Uma qualidade peculiar das crateras no polo sul da Lua é que o Sol nunca brilha nelas. O ângulo da luz solar simplesmente cruza horizontalmente sobre o topo delas, sem entrar. A localização polar única cria uma situação em que as bordas superiores das crateras polares estão sempre expostas à luz solar. Mas a parte inferior delas nunca as recebe. O gelo que fica no fundo nunca derreterá. Existem mais de 40 crateras permanentemente escuras nas proximidades do polo sul-lunar. E todas parecem ter gelo dentro. Agências espaciais de todo o mundo rapidamente anunciaram que estavam planejando bases no polo sul-lunar. China, Rússia, Europa e Japão estão prevendo colocar painéis solares ao redor das bordas das crateras, já que elas têm luz solar 24 horas por dia, 7 dias por semana, e minerar o gelo no fundo delas. A NASA não foi tão rápida em fazer isso. Sabiamente, optou por não fazer planos extravagantes com base em uma única observação. Não é apenas boa ciência. São necessárias múltiplas observações. Se o seu primo Jorge vê o saleiro levitar e flutuar no ar durante o jantar e ninguém mais o percebe, isso pode não ter acontecido, não importa o quanto ele insista que ocorreu. Múltiplas observações são necessárias para que algo seja considerado real. E pelo menos uma dessas observações deve envolver contato direto. A NASA lançou o Orbitador de Reconhecimento Lunar para orbitar de perto essas crateras no polo sul do satélite. Dos sete instrumentos dele que fazem leituras detalhadas, o LAMP, que significa Projeto de Mapeamento Lyman Alpha, é que pode fazer imagens ultravioletas das crateras escuras à medida que são iluminadas pela luz das estrelas. Que inteligente! A estimativa atual é de que haja 500 bilhões de litros de água congelada nas crateras permanentemente escuras no polo sul lunar. Isso é quase o que os Estados Unidos usam em apenas dois dias. Mas para uma base na Lua, essa quantidade pode durar mil anos. Como esse gelo chegou lá? Os cometas são a melhor explicação. Eles podem ser compostos por muitos tipos diferentes de gelo, sendo de água o mais comum, já que o oxigênio e o hidrogênio são predominantes no espaço. Quando um cometa colide com o polo sul lunar e cria uma cratera, o gelo fica preso lá e nunca derrete nem evapora, pois fica compactado na superfície do nosso satélite natural. As leituras de radar indicaram gelo cerca de 20 metros abaixo do solo dessas crateras escuras. O polo sul lunar vai ficar muito povoado quando todos esses países começarem a executar seus planos para explorar a luz solar perpétua nas bordas das crateras e o gelo nas suas profundezas escuras. O polo sul da Lua está rapidamente se tornando o imóvel mais valioso e cobiçado fora de Hamptons, em Long Island, Nova York. Mas a NASA ainda não teve sua própria constatação final direta do gelo de água no polo sul lunar. Até tentou, e ainda está tentando. A espaçonave L-Cross disparou um projétil pesado na cratera escura Cabeus. A ideia era criar uma nuvem de gás a partir do impacto que subiria acima da borda e uma espaçonave voaria na sequência através dessa nuvem e faria medições diretas dela. Esta seria a prova física de água nas crateras polares que a NASA estava procurando. A L-Cross encontrou bastante hidrogênio, além de sódio, mercúrio e prata, na nuvem gasosa que levantou do chão da cratera, mas nenhuma molécula de H2O. A quantidade de hidrogênio na pluma levou muitos cientistas a insistirem que o gelo de água deveria ser a origem dele. Mas ainda havia espaço para algumas dúvidas. Não foi a detecção direta que a NASA esperava. Em breve, o Prime 1 irá perfurar gelo na região polar sul. Prime é a sigla para Polar Researches Ice Mining Experiment, ou Experimento de Mineração de Gelo, em português. A sonda só será capaz de perfurar 90 centímetros de profundidade, mas a NASA espera que isso seja o suficiente para achar gelo compactado abaixo do nível do regolito. O Prime 1 é parte e introdução da missão tripulada Artemis para a Lua. A NASA não pisou nela nos últimos 50 anos. Na verdade, nada pousou ali desde a última missão Apolo, em 1972. Nós enviamos rovers para Marte várias vezes nesse intervalo de tempo, mas não para a Lua. Agora, com a quase certeza do gelo de água ali, começa a corrida para instalar uma estação tripulada por humanos no Polo Sul Lunar. A água no nosso satélite não está apenas causando muita empolgação na comunidade científica, como também está dando o que falar em solo. Então agora você sabe, não será apenas mais um lançamento espacial. Este é o lançamento. Vamos voltar para a Lua. Vai ser incrível! Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apolo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente. Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais duas semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções. Não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao Sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso. A idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos. E naquela época, essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo. Mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico. Afinal de contas, é apenas uma viagem de três dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante. Descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil, de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve dois eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno 5. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era duas vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno 5, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA. E, para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente. Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros, caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar. Como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados. Mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem. A NASA tem alguns planos incríveis para a Lua. Por exemplo, seu próximo e ambicioso programa lunar, o Artemis II. A meta é o pouso de astronautas, incluindo a primeira mulher e o próximo homem na Lua até 2024. O Artemis tem como objetivo construir uma presença sustentável na Lua. Eles estão planejando estabelecer um portal lunar, uma espécie de estação espacial na órbita lunar, que servirá como ponto de partida para pousos lunares. E não vamos nos esquecer dos pousos lunares. Os cientistas estão desenvolvendo o poderoso foguete Space Launch System, que lançará a espaçonave Orion para levar os astronautas até a Lua. Depois, há o Human Landing System, um elegante módulo de pouso lunar que aterrissará suavemente na superfície da Lua, permitindo que os astronautas explorem e conduzam experimentos científicos incríveis. E a NASA não está sozinha desta vez. Ela se uniu a parceiros internacionais, como a Agência Espacial Europeia, para tornar esse sonho lunar uma realidade. Mas todos esses sonhos maravilhosos podem ser arruinados, por algo que, a princípio, parece muito pequeno e insignificante. Imagine o seguinte. Sem atmosfera, sem ar para respirar. E, de repente, uma névoa misteriosa e raios de luz aparecem ao nascer e ao pôr do sol. É como se a Lua estivesse fazendo um show celestial. Mas há uma reviravolta nessa beleza. Durante a missão Apolo 17, em 1972, essa bela visão fez um dos astronautas da NASA, Harrison Smith, espirrar e seus olhos lacrimejarem. Ele chamou isso de febre do feno lunar. Essa febre misteriosa afetou todos os 12 astronautas que foram à Lua. De ataques de espirros a narizes entupidos, esses astronautas apresentaram sintomas como se tivessem pegado um resfriado. Levou dias para que as reações desaparecessem. Esse evento levou a uma descoberta sobre a poeira lunar e seu lado mais sombrio. Quando os cientistas descobriram esses raios, arregaçaram as mangas para investigar a origem. E eis o que descobriram. Essas faixas radiantes de luz eram, na verdade, causadas pela luz solar que se esgueirava por camadas de uma minúscula poeira lunar. A poeira era composta de pequenas partículas e cacos de vidro afiados, e se espalhava por toda a parte. Descobriu-se que essa poeira lunar era uma vilã sorrateira. Ela trouxe uma série de problemas. A visão prejudicada dos astronautas foi apenas o começo. Os problemas foram muito maiores. Máquinas preciosas danificadas e inúmeros problemas eletrônicos. Ela ainda teve a audácia de corroer componentes e deixou a espaçonave cheirando a pólvora queimada. Eca! Essa poeira se agarra a tudo, revestindo as superfícies como um cobertor perverso. Pode entupir equipamentos, entrar em máquinas delicadas e até mesmo bagunçar os trajes espaciais dos astronautas. Em 1972, as coisas ficaram realmente complicadas novamente. Os astronautas da Apollo 17 enfrentaram um pesadelo. Depois de apenas 22 horas na superfície lunar, seus trajes espaciais sofreram danos irreparáveis. Sim, você ouviu corretamente, irreparáveis. A poeira diminuiu a mobilidade dos astronautas, dificultando sua locomoção e tirando a graça de seus passeios lunares. E não importa o quanto eles tentassem limpar, ela aderiu tanto que deixou os trajes espaciais em um estado lamentável. Portanto, como você pode ver, isso representa sérios desafios para futuras missões lunares. Mas nossos intrépidos cientistas não irão desistir. Para resolver esse problema, eles precisam entender como a poeira lunar se forma e por que ela é tão pegajosa. Eles descobriram que tudo começa com o impacto de meteoritos. Quando essas rochas espaciais se chocam contra a Lua, geram uma poeira fina que preenche o ar. Às vezes, esses impactos causam até mesmo derretimento de minerais, formando cacos de vidro afiados que se misturam à poeira. Isso sim é uma transformação da Lua. A poeira também está repleta de silicato, um material comumente encontrado em planetas vulcânicos. A inalação de silicato pode causar sérios problemas pulmonares aos mineiros da Terra. Então, você pode imaginar o problema que isso pode causar na Lua. Um estudo recente descobriu que até mesmo uma colher de uma poeira semelhante se mostrou tóxica o suficiente para destruir até 90% de pulmões e células cerebrais expostas a ela. Mas a situação fica ainda pior. A baixa gravidade da Lua permite que essas minúsculas partículas flutuem por muito mais tempo, penetrando mais profundamente nos pulmões. Imagine respirar partículas 50 vezes menores que um fio de cabelo humano durante meses. É uma receita certa para problemas. E veja, na superfície da Lua, tudo é um pouco diferente daqui. Não há tempestades ou fortes rajadas de vento para soprar essa poeira para longe. Também não há atmosfera para proteger a superfície. Portanto, sem as forças naturais de erosão do vento e da água como o temos na Terra, essas partículas secas permanecem persistentemente. E, para tornar as coisas ainda mais eletrizantes, a Lua é constantemente bombardeada pela radiação do Sol. Essa exposição confere à poeira uma carga elétrica. Os ventos solares criam partículas carregadas positiva e negativamente. As partículas então zumbem, repelindo-se e originando aquelas faixas radiantes de luz que os astronautas da Apollo 8 testemunharam. É como uma festa de discoteca na Lua. A ESA, Agência Espacial Europeia, reuniu uma equipe de especialistas para estudar a poeira lunar. Eles estão trabalhando com uma simulação da poeira lunar extraída de uma região vulcânica na Alemanha para entender seu comportamento e seus efeitos. Os engenheiros também precisam encontrar uma maneira de proteger os futuros astronautas e equipamentos. Os engenheiros da NASA querem criar trajes espaciais que possam sobreviver não a uma, não a dez, mas a incríveis 100 atividades extraveiculares na superfície lunar. Isso é como passar 800 horas lá fora explorando e se divertindo muito. Além disso, a NASA iniciou o Breakthrough Innovative and Game Changing Idea Challenge em 2021. Ele foi aberto a estudantes universitários inteligentes de todo o mundo. Essas mentes jovens colocaram seus chapéus para pensar e desencadearam uma onda de soluções inovadoras. Por exemplo, eles propuseram o uso de fibras especiais que conduzem eletricidades, inspiradas no pelo fofo das chinchilas. Assim como as chinchilas ficam livres de poeira, essas fibras ajudariam a manter a poeira lunar afastada. Um amigo peludo dando uma mãozinha, não é adorável? Outra ideia brilhante envolveu uma escova com carga elétrica ativada por radiação UV. É como se fosse uma varinha mágica que elimina a poeira com um simples toque. Abracadabra, a poeira lunar foi embora. E não vamos nos esquecer do tecido inspirado em insetos inteligentes. Esses insetos têm estruturas coletoras de pólen que repelem a poeira indesejada. Então nossos engenhosos alunos pensaram, por que não imitar isso? Eles projetaram um tecido com propriedades semelhantes, criando um escudo contra as partículas lunares sorrateiras. O que é notável nessas ideias é que todas elas usam o poder da carga para combater a poeira. De forma inteligente, elas repelem a poeira dos trajes espaciais, mantendo-os limpos e protegidos. E embora todas essas ideias pareçam muito boas, os cientistas da NASA lançaram outra solução ainda melhor. Nanotubos de carbono. Essa é uma ótima maneira de revolucionar o tecido dos trajes espaciais. O que torna esses nanotubos de carbono tão especiais? Bem, eles possuem alguns superpoderes incríveis. Em primeiro lugar, eles são supercondutores, o que significa que podem transportar eletricidade como ninguém. É como ter um raio preso em um tubo microscópico. Além disso, esses nanotubos de carbono são mais resistentes do que os meteoritos mais resistentes. Eles têm a força necessária para suportar um ambiente lunar rigoroso, onde até mesmo um grão de poeira pode causar problemas. Imagine ter um traje feito de um material mais resistente do que a capa do super-homem. Assim, os cientistas da NASA decidiram tecer esses extraordinários nanotubos de carbono no tecido do traje espacial. Os eletrodos foram cuidadosamente integrados à camada externa do tecido, tornando-a uma força a ser reconhecida. Mas como se elimina a poeira lunar? Bem, aqui está a ciência eletrizante novamente. Quando ativados por uma corrente alternada especial, os eletrodos criam campos elétricos poderosos. Esses campos funcionam como ímãs, repelindo partículas de poeira carregadas e não carregadas para longe do... Está escuro lá fora. São quase duas da manhã. Você sai e olha para o céu. E aqui está ela, brilhante. A lua cheia. E você pode pensar que sabe muito sobre o satélite natural da Terra. Mas deixa eu te perguntar, como ele se formou? A resposta é... Ninguém sabe. Mas claro, existem teorias. A mais popular, chamada de Teoria do Impacto Gigante, afirma que surgiu durante uma colisão entre a Terra e outro planeta, provavelmente menor que o nosso, do tamanho de Marte. E o próprio choque provavelmente aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos. Outra hipótese, chamada de Teoria da Captura, afirma que a Lua costumava ser um asteroide ou algum outro corpo errante e se originou em qualquer outro lugar do Sistema Solar. Quando estava passando por aqui, foi pego pela nossa gravidade. Mas nesse caso, há uma pegadinha. Nosso planeta e a Lua têm notáveis semelhanças isotópicas e químicas. Então, devem ter uma história ligada, o que significa que ela não poderia ter sido criada em outro lugar. Outros especialistas acreditam que, em algum momento do passado, a Terra estava girando tão rápido que parte de seu material se desprendeu. E logo começou a orbitar nosso planeta. Foi assim que a Lua apareceu no céu. Mas, novamente, há um problema. Nesse caso, a proporção e o tipo de minerais nela teriam que ser os mesmos que os daqui. Porém, há pequenas diferenças. Nosso satélite é mais rico em materiais que se formam muito rapidamente em altas temperaturas. Há mais uma teoria. E, provavelmente, é menos empolgante. Ela afirma que a Lua poderia simplesmente ter aparecido junto com a formação da Terra. Dã! Mas, hoje em dia, uma questão mais urgente mantém os astrônomos ocupados. Trata-se realmente de um satélite da Terra? Ou são dois planetas gêmeos? A Lua é grande comparada ao nosso mundo. Cerca de um quarto do tamanho. É por isso que alguns especialistas se referem ao nosso sistema planetário como um planeta duplo. Mas, até que ponto isso é correto? Se quisermos descobrir, precisamos olhar a definição da palavra planeta. De acordo com a União Astronômica Internacional, é um corpo espacial que orbita o Sol, é grande o suficiente para ter uma forma quase redonda graças à sua gravidade, e limpou a região ao redor de sua órbita. Agora, que tal um satélite? É um objeto que orbita em torno de um corpo celeste maior. Se tomarmos o sistema Terra-Lua, seu centro de gravidade, chamado baricentro, está dentro da Terra. É por isso que, no momento, não podemos dizer que vivemos em um sistema de planetas gêmeos. De acordo com esta definição, a Lua é o nosso satélite. Agora, vamos voltar ao passado, tipo 3 ou 4 bilhões de anos atrás. Embora ela não fosse um planeta, provavelmente tinha uma atmosfera completa, que se formou em momentos de poderosas erupções vulcânicas. Os gases se espalharam por toda a superfície, e aconteceu tão rápido que não tiveram tempo de escapar para o espaço. Naquela época, a superfície lunar estava coberta de bacias cheias de basalto vulcânico. Imagine enormes plumas de magma voando alto, caindo no chão e criando fluxos de lava. Foi assim que as bacias de basalto apareceram na superfície de lá. A certa altura, os cientistas colocaram as mãos em amostras trazidas da Lua e descobriram que os fluxos de lava continham não apenas monóxido de carbono e enxofre, mas também os blocos de construção da água. Graças a essas amostras, os pesquisadores conseguiram calcular a quantidade de gás que subiu e formou a atmosfera. Tornou-se o mais espesso a cerca de 3,5 bilhões de anos, e existiu por cerca de 70 milhões de anos. Depois disso, puff, a atmosfera se perdeu no espaço. Mas o mais legal, quando a Lua tinha uma atmosfera, ela estava de 3 a 10 vezes mais próxima de nós. Uma simulação de computador até sugere que provavelmente estava 19 vezes mais perto do que agora. Essa distância podia ser de 30 mil quilômetros, enquanto hoje em dia está a cerca de 385 mil quilômetros. É por isso que a Lua parecia muito, muito maior no céu. Infelizmente, naquela época, nem mesmo os dinossauros estavam por aí para admirar a vista. Atualmente, a atmosfera lunar é quase inexistente, pontilhada de crateras. E é por isso que o satélite não consegue se proteger dos meteoritos. Para comparação, existem cerca de 190 crateras de impacto identificadas por aqui. Muitos estão escondidos pela vegetação ou cobertos por água. Mas se falamos da Lua, o número é muito maior. Vários milhões! E cerca de 5 mil deles têm mais de 20 quilômetros de diâmetro. E como ela é menos ativa sismicamente que a Terra, essas crateras e outras formações antigas permanecem em perfeitas condições por séculos. Quando você olha para a Lua, é o objeto mais brilhante no céu noturno. Mas na verdade, a superfície é escura, porque a refletância de lá é um pouco maior que a do asfalto. Você pode saber que a atração gravitacional lunar causa as marés em nosso planeta, fazendo com que os oceanos se projetem tanto no lado mais próximo da Lua, quanto no mais distante. Mas isso não é tudo. Ela também diminui a rotação da Terra. Esse fenômeno é conhecido como frenagem de maré. Aumenta a duração de um dia por aqui em pouco mais de 2 milissegundos a cada 100 anos. E nosso satélite também está se afastando, na mesma proporção em que nossas unhas crescem. Isso é cerca de 4 centímetros por ano. Se um dia ela se for pelo espaço, nosso planeta viverá tempos difíceis. Sem a atração gravitacional estabilizadora da Lua, o eixo de rotação da Terra começaria a mudar descontroladamente, de nenhum ângulo de inclinação, o que significa que não haveria estações, até um grande ângulo, resultando em condições climáticas extremas. Embora a superfície lunar esteja quase inativa, o nosso satélite ainda sofre terremotos. Uma teoria sugere que podem estar acontecendo, porque ele está encolhendo enquanto seu interior está esfriando. Os cientistas dizem que a Lua se tornou cerca de 45 metros mais fina do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Para ajudar a entender, imagine uma uva se transformando em uma passa. Ela enruga enquanto encolhe. O mesmo está acontecendo com o nosso satélite, que está encolhendo e enrugando. Só que, ao contrário de uma uva, não tem casca flexível. Sua superfície é dura e quebradiça. Assim, à medida que ocorre o encolhimento, a crosta racha e quebra, e suas seções são empurradas para as partes vizinhas. Quer saber outra coisa legal? Um estudo recente afirma que a Lua tem uma cauda, e todos os meses envolve o nosso planeta como um cachecol. Essa cauda delgada é composta de milhões de átomos de sódio, e a Terra viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e para o espaço. Durante vários dias, todos os meses, nosso satélite permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade terrestre pega essa cauda de sódio e a arrastamos por uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva, e também invisível ao olho humano. 50 vezes mais escura do que você pode perceber. Mas durante raros dias, telescópios de alta potência podem detectar seu leve brilho amarelado no céu. Parece um ponto brilhante com 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. E agora o fato mais incrível. Dois ou três anos atrás, um asteroide foi puxado para a órbita da Terra e começou a dar a volta no planeta. Embora não fosse maior do que um carro comum, ainda era algo grande. Dos mais de um milhão de asteroides que os astrônomos conhecem, foi apenas o segundo a orbitar nosso mundo. Chamado 2020 CD3, foi nossa mini-lua temporária. Não ficou por muito tempo, no entanto. Ele seguiu uma órbita aleatória e lentamente se afastou. Objetos capturados temporariamente, como o 2020 CD3, são raros. Eles precisam ter uma direção e velocidade específicas para serem capturados pela atração gravitacional da Terra. Caso contrário, colidem com o planeta ou voam em um... Você pisa na superfície da Lua. É... Incomum. Você definitivamente se sente mais leve aqui e é mais fácil andar. Você decide levar a sério aquela sua ideia obsessiva, dar pulos no satélite natural da Terra. E, apesar de seu traje espacial volumoso, você literalmente voa no ar. Uau! De qualquer forma, você continua sua caminhada na superfície da Lua quando sente algo estranho. O chão sob seus pés está... Tremendo? Parece que um terremoto acabou de começar na Lua, mas é simplesmente impossível. Ou é possível? Surpreendentemente, sua intuição não te decepcionou desta vez. Lunamotos existem! Na verdade, existem quatro tipos de lunamotos que são fortes o suficiente para serem detectados a uma grande distância. Há terremotos lunares profundos ocorrendo a mais de 690 quilômetros abaixo da superfície. Depois, há impactos de meteoroides. Terremotos ocorrem quando a crosta lunar se expande. Acontece quando o sol da manhã ilumina nosso satélite após uma noite lunar de congelamento profundo de duas semanas. E também há lunamotos mais superficiais. Eles são os únicos semelhantes aos terremotos em nosso planeta. Lunamotos rasos acontecem de 19 a 30 quilômetros abaixo da superfície. E eles são os mais poderosos e perigosos. Entre 1972 e 1977, a rede sísmica Apollo registrou 28 desses lunamotos. E alguns deles mediram mais de 5 na escala Richter. Na Terra, um terremoto assim é forte o suficiente para quebrar paredes e mover móveis pesados. Além disso, lunamotos superficiais são muito duradouros em comparação com terremotos. Uma vez que começam, podem continuar por até 10 minutos. quanto ao terremoto médio, ele normalmente continua por 10 a 30 segundos. Os cientistas ainda não têm certeza do que causa os lunamotos superficiais e nem mesmo onde exatamente eles ocorrem. Uma das teorias é que os lunamotos acontecem nas bordas de grandes crateras relativamente jovens, que provavelmente caem de tempos em tempos. Curiosamente, a Lua e a Terra não são os únicos lugares onde ocorrem terremotos. Os cientistas também registraram terremotos, tremores, vibrações e abalos em outras regiões do nosso sistema solar. Vejamos Mercúrio, por exemplo. Alguns anos atrás, os cientistas descobriram que esse planeta estava encolhendo. E é por isso que parece ser tectonicamente ativo. Vênus é um quebra-cabeça tectônico para especialistas. No entanto, Vênus não tem placas tectônicas e pode nunca ter tido. Mas sua superfície tem dobras e falhas e parece ter placas tectônicas. Por outro lado, isso pode ter surgido devido a outros processos, como atividade vulcânica. Mas, embora não tenhamos observado nenhum Vênus-moto, os cientistas acreditam que podem detectá-los, pois suas vibrações parecem ondular na espessa atmosfera do planeta. Agora vejamos Marte. Sabemos com certeza que esse planeta é sismicamente ativo. O módulo de pouso da NASA colocou um sismômetro na superfície do planeta vermelho e, em 2019, conseguiu medir o primeiro terremoto ali. Depois disso, o Lander continuou a registrar terremotos. Mas eles eram tão fracos que se acontecessem em nosso planeta, seriam completamente cobertos pelo ruído de fundo dos oceanos da Terra. Mas um corpo espacial não precisa ser um planeta completo para ter uma placa tectônica ativa. Vamos ver Plutão. Esse planeta anão é geologicamente ativo no momento. Em 2014, a espaçonave New Horizons da NASA estava voando pelo sistema de Plutão quando registrou características geológicas complexas. Os cientistas concluíram que Plutão pode ter terremotos, ou devo chamá-los de plutomotos, quando o seu oceano de água líquida congela e derrete sobre a crosta gelada do planeta anão. As luas de Júpiter, Europa e Io, assim como as luas de Saturno, Titã e Encélodo, também são geologicamente ativas, apesar de seu pequeno tamanho. Suas características variam de vulcões e plumas de água a potenciais oceanos subterrâneos. Agora, aposto que você não conhece estes fatos interessantes sobre os terremotos que ocorrem em nosso planeta. Há um lugar na Terra onde ocorrem 90% de todos os terremotos. É o chamado Anel de Fogo, que se estende ao redor do Oceano Pacífico, da Nova Zelândia até a América do Sul. Hum, parece mais uma ferradura. De qualquer forma, os especialistas afirmam que estes inúmeros terremotos são causados pela abundância de vulcões naquela região e pelo movimento constante das placas tectônicas. Cerca de meio milhão de terremotos acontecem na Terra todos os anos, mas muitos deles ocorrem muito, muito profundamente na crosta terrestre e apenas equipamentos especiais podem detectá-los. Sentimos cerca de 20% dos terremotos e apenas 100 deles causam danos. O maior terremoto registrado ocorreu no Chile em maio de 1960. Foi de magnitude 9,5 na escala Richter. Realmente devastador. Durante o terremoto, sismógrafos detectaram e registraram ondas sísmicas que viajaram por todo o mundo. Elas sacudiram o planeta por muitos dias. Quanto ao terremoto mais forte que ocorreu nos Estados Unidos, ele foi de 9,2 e aconteceu no Alasca. A propósito, o Alasca, ao lado da Califórnia, é o estado mais propenso a terremotos nos Estados Unidos e uma das regiões mais sismicamente ativas do mundo. Um terremoto de magnitude 7 ocorre lá quase todos os anos. Um mega terremoto pode realmente encurtar a duração de um dia para todo o planeta. A NASA afirma que terremotos realmente grandes podem mudar o eixo do nosso planeta e, assim, alterar a duração do dia. Obviamente, você não notará, pois essa alteração é medida em microsegundos e um microsegundo é um milionésimo de segundo. Os cientistas acham que o terremoto de 9,1 Sumatra ocorrido em 2004 encurtou o dia em 6,8 microsegundos. Nem mesmo os melhores especialistas podem prever um terremoto. Isso ocorre principalmente porque os mecanismos que desencadeiam terremotos são muito profundos no subsolo. Mas hoje em dia, as pessoas aprenderam a calcular um período de tempo mais preciso para a ocorrência de um terremoto. Os terremotos podem ser desencadeados por erupções vulcânicas ou, digamos, impactos de meteoros. Mas a maioria deles é causada pelos movimentos das placas tectônicas do nosso planeta. A superfície da Terra tem de 15 a 20 placas tectônicas em constante movimento. A pressão aumenta quando elas se deslocam e isso pode fazer com que a crosta do nosso planeta se rompa. São Francisco está se movendo em direção a Los Angeles neste exato momento. A velocidade de seu movimento é de cerca de 5 centímetros por ano. Isso é tão rápido quanto o crescimento das suas unhas e está acontecendo porque os dois lados da falha de San Andreas, uma falha continental que se estende por 1.200 quilômetros pela Califórnia, estão passando um pelo outro. Assim, em vários milhões de anos, Los Angeles e São Francisco serão cidades vizinhas. Lagos, lagoas e canais ficam um pouco mais quentes e começam a cheirar mal antes de um terremoto. Isso acontece porque gases são liberados quando as placas tectônicas se deslocam. A maioria dos animais sente esses sinais e muda de comportamento. Por exemplo, os cientistas notaram sapos desaparecendo completamente antes de um terremoto na Itália em 2009. Mas assim que o desastre natural acabou, eles voltaram. Mesmo após o término de um terremoto, você ainda poderá ver água espirrando na sua piscina. Não há necessidade de se preocupar. Esse é um fenômeno chamado seixe. A água pode continuar espirrando por horas após o término do terremoto. Por exemplo, a piscina da Universidade do Arizona perdeu um pouco de água de um seixe causado por um terremoto no México, que ocorreu a 1930 quilômetros de distância. Em 27 de fevereiro de 2010, um grande terremoto começou no Chile. Mediu 8,8 na escala Richter. Como resultado, a crosta terrestre naquela região se rasgou de forma tão dramática que uma cidade chamada Concepción se moveu três metros para o oeste. Outro terremoto resultou na montanha mais alta do mundo, o Everest, encolhendo 2,5 centímetros. Aconteceu em 2015, quando um terremoto de magnitude 7,5 fez com que várias montanhas do Himalaia diminuíssem de tamanho. Os japoneses costumavam acreditar que os terremotos eram causados por Namasso, um bagre gigante que vivia submerso na lama sob as ilhas japonesas. O peixe se debatia causando atividade sísmica. Quanto aos gregos antigos, eles tinham certeza de que uma poderosa divindade do mar, Poseidon, produzia terremotos ao bater seu tridente contra a Terra quando estava com raiva. Segundo a mitologia hindu, oito elefantes mantêm a Terra no lugar. Eles se equilibram nas costas de uma tartaruga gigantesca, de pé sobre as espirais de uma cobra ainda maior. E toda vez que qualquer... Um certo dia, cerca de oito bilhões de habitantes no planeta Terra ficaram sabendo da mesma notícia terrível. Alguns viram na TV, outros ouviram ao telefone enquanto navegavam pelas mídias sociais ou ouviam música. Alguns testemunharam essa notícia em um sonho enquanto dormiam. A voz de alguém falou em todos os idiomas para garantir que todos entendessem. Tenho boas e más notícias para você. Vamos começar com as más notícias. Todos vocês são personagens de vídeos do YouTube em que seu planeta entra em uma situação em que a Lua quebra ao meio. Para o público, será uma história hipotética, mas para você, esses eventos se tornarão realidade. A boa notícia é que... Eu estava brincando. Não há boas notícias. Mas não se preocupe, o apocalipse não começará no seu planeta. Talvez só de leve. Tenha um bom dia. A princípio, toda a população entrou em pânico. Então, alguns dias depois, todos se acalmaram. Talvez tenha sido uma alucinação em massa e a Lua ficará bem? Mas neste momento, os cientistas descobriram o perigo. Um meteorito colossal está voando em nossa direção das profundezas distantes do espaço. Este meteorito é super rápido e bastante plano, mas tem bordas afiadas. Felizmente, ele não vai colidir com a Terra por alguns milhares de quilômetros. Mas a Lua não terá tanta sorte. O meteorito voa através do único satélite natural da nossa Terra, atingindo-o bem no meio. Então, ele passa pela Lua, passa pelo nosso planeta e voa para um espaço distante. Neste momento, nem todas as pessoas conseguem tirar os olhos da Lua. O meteorito acorta perfeitamente ao meio, gentilmente, claramente, de forma indolor. Então, o que devemos fazer agora? A Terra sobreviverá a isso? O nosso satélite se divide em duas partes iguais, mas, felizmente, elas não voam uma para longe da outra. A grande gravidade da Lua as atrai de volta como um ímã. Os cientistas têm certeza de que as partes se conectarão em alguns bilhões de anos e a Lua se tornará a mesma que costumava ser. Mas o mais legal é que as pessoas não sentirão nenhuma mudança. Todos ao redor do mundo celebrarão esta boa notícia. A voz estava errada. Mas então, surge outro problema. Um enorme meteorito na forma de um sapato está voando do espaço mais profundo em nossa direção. Ele entra em nosso sistema solar e se aproxima da Terra em alta velocidade. A bota espacial atinge metade da Lua e depois voa para longe. Agora, a Lua está definitivamente se dividindo em duas partes. A primeira metade permanece no mesmo lugar. A segunda está voando em nossa direção. Uma pequena chuva de meteoros começa na Terra por causa da queda dos fragmentos lunares. Mas isso não é tão ruim. A maioria dessas rochas está queimando na atmosfera. Mas quase toda a metade separada está desmoronando ao redor da órbita do nosso planeta formando um cinto de rocha. Agora, a Terra é como Saturno. Fragmentos rotativos destroem parte de nossos satélites artificiais. A comunicação e a internet funcionam de forma inconsistente. As pessoas levam alguns anos para restaurar uma conexão estável. A Estação Espacial Internacional não existe mais. Felizmente, todos os astronautas conseguiram retornar à Terra antes que a metade da Lua os atingisse. Então, as rochas lunares estão voando ao redor do planeta e as pessoas veem metade da Lua no céu. A vida não muda muito nos primeiros dias. Mas aqueles que vivem na costa dos mares e oceanos percebem as consequências. A Lua costumava influenciar as marés. Voava ao redor da Terra e fazia com que os oceanos tomassem uma forma oval. Havia marés no lado onde a Lua estava mais próxima. Havia refluxos no lado oposto. Mas agora esse cronograma está alterado. Uma Lua pela metade atrai menos água. Sim, a Lua perdeu metade do seu peso e começou a se aproximar da Terra. A sua força gravitacional, no entanto, se tornou mais fraca. Aves marinhas, muitas espécies de peixes, tartarugas marinhas e outros animais costeiros podem não sobreviver a essas mudanças. Seus instintos naturais associados à Lua os ajudaram a determinar o momento de obter comida, de reprodução e de voar para o Sul. Por exemplo, pequenas tartarugas esperam uma maré forte pela manhã. Elas correm para a água, mas a água não as alcança. As tartarugas não conseguem se esconder no oceano a tempo e se tornam um jantar de gaivotas. Os caranguejos não conseguem botar ovos porque a maré começou mais cedo do que o habitual. Lobos enlouquecem na floresta. Eles uivam alto todas as noites e não conseguem parar. Todo mundo natural não consegue entender o que está acontecendo. O corpo humano também está sentindo algum desconforto. Muitas pessoas têm pressão arterial baixa e alta e algumas sentem fortes dores de cabeça. Metade da Lua muda todo o ecossistema do planeta. Adaptar-se às novas condições levará várias dezenas, talvez centenas de anos. Algumas semanas se passam e as pessoas percebem que os dias agora são mais curtos. A Lua sempre retardou a rotação da Terra, fazendo um dia durar 24 horas. A Terra está girando mais rápido agora. A noite e amanhã chegam mais cedo do que todos estão acostumados. A velocidade de rotação do nosso planeta aumentou, reduzindo para 15 o número de horas por dia. As pessoas sofrem de insônia ou sono excessivo. O corpo precisa de tempo para se acostumar com isso. Os cronogramas de trabalho estão mudando em todo o mundo. Anteriormente, as pessoas chegavam ao escritório às 9 horas e saiam às 18 horas. Agora, elas chegam às 7 horas e saem às 14. O tempo de sono ficou mais curto e as pessoas estão muito tristes por causa disso. O progresso diminui devido ao curto tempo de trabalho. As tecnologias do futuro estão agora de 20 a 30 anos atrasadas. O pagamento por hora permanece o mesmo, então os chefes agora pagam menos por menos horas de trabalho. A lua inteira estabiliza o tempo e o clima do planeta. Olhe para Marte. Tem duas pequenas luas. Elas giram rapidamente em torno dele e balançam Marte em torno de seu eixo. Como resultado, ventos fortes, tempestades de areia e temporais geralmente acontecem no planeta vermelho. Agora, a metade da lua que se aproximou de nós tira a Terra da sua rotação estável. Isso muda as temperaturas sazonais no mundo. Fica ainda mais quente em lugares quentes e tempestades de neve acontecem em regiões frias. Chuvas fortes e curtas em vez de tempo ensolarado. Uma brisa típica pode se transformar em um furacão e pequenas ondas em um tsunami. As estações estão mudando mais rapidamente agora. Os invernos são mais frios e os verões são mais quentes. Alterar a rotação do planeta afeta o campo magnético da Terra. Como os sistemas de bússola e navegação estão instáveis agora, precisamos recalcular onde estão o norte e o sul. Os pássaros não conseguem voar para o sul para esperar o inverno, já que não sabem em que direção voar. Sua bússola interna não está funcionando. Várias centenas de anos se passaram. As pessoas estão totalmente acostumadas com as novas condições na Terra. Novas espécies de animais e peixes apareceram. Os pássaros podem navegar pelo céu com o auxílio da Lua novamente. A economia do planeta foi restaurada. Os salários por hora se tornaram mais altos. As pessoas agora dormem o suficiente, de cinco a seis horas por dia e trabalham por quatro a cinco horas. A redução do dia e da noite também afetou a indústria do entretenimento. Os filmes agora duram uma hora. Um episódio típico de algum seriado dura 30 minutos. A vida fica mais rápida. Uma pessoa comum agora vive até os 96 anos de idade. Na verdade, a passagem do tempo não mudou nada. Seu cálculo, sim. Vários milhares de anos se passaram. As pessoas parecem diferentes. Quando as missões Apolo foram lançadas, os astronautas que retornaram da Lua alegaram que a poeira lunar, que é cinza e semelhante a que cobre grande parte da superfície do satélite, tinha cheiro e gosto de pólvora. Sim, eles realmente a provaram, mas o material de que a poeira lunar é feita não é semelhante à pólvora. Cerca de metade de sua composição é de vidro de dióxido de silício resultantes de impactos com meteoritos. Eles atingem a superfície da Lua a velocidades incríveis, então a alta temperatura faz com que o solo superficial se transforma em vidro e o impacto quebra logo depois, criando a poeira cinza e pegajosa. O resto dos ingredientes do pó lunar é formado por minerais como ferro, cálcio e magnésio, enquanto a pólvora à moda antiga consiste principalmente de salitre, carvão e enxofre. Em outras palavras, o pó lunar não deveria ter cheiro de pólvora, mas tem. Além disso, quando os astronautas trouxeram amostras dele para a Terra, não havia mais cheiro. Uma explicação possível é que a Lua é semelhante de certa forma aos desertos de areia da Terra, como o Saara. É extremamente seca e árida. Quando você cheira o ar em um deserto, não sente cheiro de nada, mas se estiver lá na chuva, a umidade levantará todos os tipos de odores do solo que anteriormente estavam presos na areia seca. Com o pó lunar, pode ser semelhante. Na superfície da Lua, não tem cheiro de nada, não que os astronautas possam cheirar usando seus trajes espaciais, mas quando levado para dentro do módulo de pouso, entrou em contato com a umidade no ar e começou a emitir o seu odor estranho. Outra razão para isso pode ser uma reação de poeira lunar ao vento solar. Partículas ionizadas do Sol atingem a superfície nua da Lua e ficam lá. Não há uma atmosfera espessa para protegê-las desses íons, então eles viajam livremente até o chão. E são muito leves, então podem voar e evaporar com o menor dos empurrões. E quando os astronautas levaram as amostras de pó lunar para o módulo de pouso, essas partículas poderiam ter começado a se mover e emitido um cheiro específico. Isso também pode explicar por que as amostras não mantiveram seu odor quando trazidas de volta à Terra. Como as partículas são tão leves, podem ter voado das amostras já no módulo de pouso e quando foram colocadas em recipientes herméticos, havia pouco ou nenhum desses íons nelas. Mais uma explicação é que esses recipientes herméticos não eram tão herméticos assim. A poeira lunar é basicamente feita de cristais muito pequenos com bordas extremamente afiadas. Então, inesperadamente, foram feitos pequenos cortes nas vedações, deixando entrar ar e umidade, e assim as partículas ionizadas vazaram dos recipientes. Os cientistas acreditam que devem estudar o pó lunar na superfície da própria Lua para descobrir tudo sobre as suas propriedades. Existem centenas de milhares de crateras nela feitas por asteroides que caíram, mas uma delas chamou muita atenção. Acabou sendo não apenas uma cratera de impacto, mas um tubo, que parecia uma entrada para um sistema de cavernas. Os cientistas encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca abaixo. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então poderia haver mais tubos lunares lá. Mas neste grande tubo seria possível colocar um campo inteiro de futebol. Os pesquisadores acreditam que pode haver todo um país das maravilhas geológicas sob a superfície. Poderia ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua, ou até mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém jamais conseguiu ficar na Lua por mais de três dias devido às condições no satélite. Alta amplitude de temperaturas, atmosfera quase inexistente, sem campo magnético que proteja a vida na superfície de coisas como radiação ou vento solar. Os astronautas usam trajes espaciais que não podem protegê-los por longos períodos de tempo, mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, gera uma acrostadura que depois engrossa e cria um telhado sobre a própria lava. Continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, e é assim que se forma um tubo vazio. O nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto o encontrado na Lua. Em 1178, eu não estava por aqui naquele tempo. Pelo menos cinco pessoas na Inglaterra afirmaram ter visto a Lua dividida em duas de sua ponta superior. Ela estava na forma crescente no momento do evento. Quando a rachadura se ampliou, o fogo começou a brilhar, o que o único monge que registrou o acontecimento descreveu como uma tocha flamejante surgiu, vomitando fogo, brasas e faíscas. Então, a Lua começou a mudar e pulsar, mas logo parou e ficou com um tom um pouco mais escuro. No entanto, o fato não recebeu muita atenção dos cientistas até a segunda metade do século XX. Eles estudaram a crônica e descobriram haver uma enorme cratera de 22 quilômetros de largura na superfície da Lua, no local descrito no livro. Apenas um asteroide muito grande poderia ter deixado tal cicatriz. E quando os pesquisadores se aprofundaram no assunto, descobriram que era bastante recente para padrões astronômicos. Na verdade, realmente poderia ter acontecido há cerca de 800 anos. Mas, nesse caso, milhões de fragmentos do asteroide e da Lua também teriam atingido a Terra. E então, as pessoas teriam visto uma incrível chuva de meteoros. Teria sido muito brilhante e as memórias do monge definitivamente estariam nos arquivos. Mas isso não aconteceu. Além disso, muitos cientistas argumentam que a cratera não é tão jovem quanto pode parecer. A teoria mais popular e justificada é que tem entre 1 e 10 milhões de anos. Se tivesse surgido há apenas 800 anos, partes da superfície lunar dentro e ao redor da cratera ainda estariam quentes devido ao impacto. A explicação mais provável do que realmente aconteceu em 1178 é que os observadores tiveram muita sorte de ver um asteroide caindo em direção à Terra e queimando na atmosfera do nosso planeta. O espetáculo teria sido incrível e, visto de um ângulo adequado, a explosão do objeto espacial poderia ter realmente parecido a Lua explodindo. Isso explicaria por que houve tão poucas testemunhas do fenômeno. O lugar certo para ver o show seria de apenas alguns quilômetros de largura. Quanto aos eventos reais na Lua, a água e o oxigênio foram inesperadamente descobertos nela há pouco tempo. A água pode ter sido levada para o satélite por asteroides atingindo sua superfície. Muitos deles carregam moléculas de H2O que são deixadas em pequenas quantidades após o impacto. No entanto, há pouca água preciosa lá. Em comparação, até mesmo o deserto do Saara tem mais dela do que a Lua inteira. O oxigênio também está presente em forma de moléculas separadas flutuando por ali, então ainda não se consegue respirar na Lua. O vento solar as levou para lá. Ondas de energia do Sol viajam em velocidades extremamente altas pelo espaço, raspam o oxigênio das partes superiores da nossa atmosfera e o transportam ainda mais longe. Eventualmente, o vento com as moléculas de oxigênio atinge a Lua. E é aí que algo incrível acontece. Ela começa a enferrujar. Há muito ferro no solo lunar e quando exposto ao oxigênio e a água enferruja naturalmente. Algumas partes do nosso satélite já se tornaram ligeiramente avermelhadas. São regiões onde há a maior concentração de moléculas. Se esse processo continuar por tempo suficiente, em um futuro distante a Lua se parecerá com Marte. Vai ficar vermelha alaranjada. Sim, a cor exclusiva de Marte vem exatamente da corrosão que começou há milhares e milhares de anos atrás, quando havia rios e mares com água e uma atmosfera com oxigênio. Outro fenômeno incomum são as luzes azuis e vermelhas na Lua. Elas podem ser vistas quando estão na forma crescente. Os flashes vêm e vão muito rapidamente, quase como um raio. E, na verdade, é isso que são basicamente, explosões elétricas. As forças das marés são as culpadas por isso. Elas causam acúmulo de estresse mecânico nas rochas. Isso pode produzir um campo elétrico, que cria os flashes azuis que surpreenderam muitos astrônomos amadores. Mas, ainda assim, até agora, não foi encontrado queijo a Lua. Um belo satélite natural com algumas misteriosas manchas escuras. Sempre vemos o mesmo lado dele, então estamos acostumados com essa imagem. É difícil imaginar a Lua virada para o outro lado, mas costumava ser diferente. Oh, ho, ho! Costumava ser tão diferente! Imagine isso! Um satélite enorme e incandescente no céu que causa tsunamis constantes. Sugiro que a gente viaje para o passado distante para ver como era a Lua há muitos, muitos anos. Ela se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Naquela época, o nosso planeta verde-azul ainda era um pedaço de rocha em brasa e insanamente instável voando no espaço. Ainda não tínhamos a Lua e o dia em nosso planeta durava apenas 6 horas, o que significava somente 3 horas de luz do dia. vulcões entravam em erupção por todo o lugar, liberando gás venenoso no ar e um monte de meteoritos colidia regularmente com o planeta. Ao mesmo tempo, há 4,5 bilhões de anos, ocorreu o chamado Grande Impacto ou, como os cientistas chamam, a hipótese do Grande Impacto. Essa hipótese afirma que, certa vez, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Marte é cerca de duas vezes menor que o nosso planeta, então o estrago não foi tão grande, mas bastante catastrófico. Este poderoso impacto removeu parte das camadas externas daquele objeto do tamanho de Marte e da Terra. O próprio núcleo deste corpo espacial se fundiu com o núcleo denso da Terra e muitos fragmentos da Terra voaram para o espaço sideral. Então, este foi o começo da nossa Lua ou, dizendo de forma científica, o processo de diferenciação começou. Este é o processo pelo qual todos os corpos planetários passam no início de suas vidas. Como o impacto foi muuuito quente, seu calor levou a maioria dos gases e líquidos dos pedaços quebrados da Terra. Apenas uma superfície de pedra relativamente seca restou. Então, sim, há água e gases na Lua, mas em quantidades muito pequenas. A gravidade do nosso planeta era forte o suficiente para fazer com que todos esses fragmentos de pedra quente permanecessem em sua órbita e eles gradualmente começaram a ficar juntos. os produtos químicos que eles continham foram distribuídos em camadas. O ferro, que era mais pesado, afundou mais para dentro e elementos mais leves formaram a superfície. Em pouco tempo, 100 anos ou menos, o anel de vapor, poeira e rocha se fundiu. Os maiores aglomerados com a gravidade mais forte atraíram cada vez mais outras partículas, formando gradualmente a Lua. Parecia uma bola de plástico bolha em brasa. Infelizmente, o núcleo da Lua recém-nascida acabou sendo muito pequeno. Faltava ferro e outros elementos pesados para se transformar em algo substancial, como um planeta. As rochas lunares mais antigas provavelmente se formaram no oceano de magma. E quando a Lua esfriou gradualmente, acabou sendo uma bola branca, limpa e perfeitamente uniforme. Mas ainda era completamente diferente de como a conhecemos agora. Para começar, imediatamente após o seu nascimento, o satélite estava localizado a uma distância de apenas 21.700 quilômetros da Terra. Isso é 15 vezes mais perto do que está agora, cerca de 383 mil quilômetros. É assustador imaginar o quão grande e brilhante a Lua aparecia no céu naquele momento. A vista provavelmente era bonita e aterrorizante. E é claro, essa proximidade causava ondas incrivelmente enormes na Terra. O planeta sofria com tsunamis regularmente. Além disso, naquela época, a Lua estava girando muito rápido e não ficava com apenas um lado voltado para a Terra. Mas em geral, a Terra e a Lua tiveram impacto positivo uma na outra. Por exemplo, foi a Lua que fez nosso dia durar 24 horas. Agora, o eixo da Terra está inclinado a 23,5 graus do plano de sua órbita ao redor do Sol. Sem a Lua, a Terra girava rapidamente, mas graças ao satélite, a inclinação do planeta se estabilizou, o que levou a uma grande e agradável variedade de climas na Terra. Para dizer a verdade, a gravidade do nosso planeta também ajudou a Lua. Graças a ela, a Lua começou a girar cada vez mais lentamente, enquanto gradualmente se afastava de nós. Ao longo dos anos, só a órbita se afastou do nosso planeta. Ao mesmo tempo, a Lua ficou presa à Terra. Isso significa que seu período de rotação coincide com seu período orbital, ou, em outras palavras, a Lua se move em torno de si mesma tão rápido quanto se move ao redor da Terra. É por isso que vemos apenas um lado da Lua. Quando a Lua se afastou, as marés da Terra ficaram mais calmas. Agora, a água podia fluir para os cantos mais remotos do nosso planeta. Foi então que a vida surgiu na Terra. Mas de volta à evolução da Lua em si. O que aconteceu em sua superfície após a sua formação? Os estágios seguintes do desenvolvimento da Lua foram a infância e a adolescência. E, como geralmente é o caso nessa idade, esse período foi insano. Não é de se surpreender, cerca de 4 bilhões de anos atrás, o Sistema Solar estava muito agitado. Durante os primeiros 600 milhões de anos de existência da Lua, grandes asteroides e cometas constantemente colidiam com ela. Agora, eles estavam incomodando não apenas nossa Terra, mas também seu satélite. Esses impactos foram os mais poderosos da história da Lua. Eles deixaram muitas crateras grandes que mais tarde foram preenchidas com rocha escura. Então, a Terra não foi suficiente para você, hein, espaço? Uma vez, um planeta anão caiu na Lua. Era mais ou menos do tamanho de seres, o maior objeto no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Essa explosão formou a bacia do Polo Sul Eitken e também mudou para sempre a aparência lunar. Você consegue ver aquela mancha escura na parte mais distante da Lua, bem ali, bem ao sul? Este local é chamado de Bacia do Polo Sul Eitken. Seu diâmetro é de cerca de 2.500 quilômetros e sim, foi formada há cerca de 4,3 bilhões de anos pelo impacto que mencionei. Este planeta trouxe consigo vários compostos químicos complexos e estranhos que os cientistas estão encontrando agora em toda a superfície distante da Lua. Esses compostos começaram a emitir muito calor, derreteram parte do manto lunar e... Ops! Acordaram vulcões acidentalmente. Os vulcões começaram a entrar em erupção furiosamente. Uma enorme quantidade de magma foi distribuída sobre a superfície lunar. Muitos anos depois, esfriou, deixando para trás aquelas famosas manchas escuras com as quais estamos tão acostumados. Elas são chamadas de mares lunares. Existem muito menos crateras neles do que nas terras altas lunares. Mas nos últimos bilhões de anos, a Lua tem estado geologicamente nativa, exceto por colisões ocasionais com meteoritos. Em geral, a aparência da Lua mudou para sempre como resultado desses eventos. E após uma adolescência movimentada, ela entrou na idade adulta. Mas mesmo assim, não teve paz. Muitos meteoritos decidiram incomodá-la novamente. Honestamente, não foi tão ruim. Houve muitas colisões, mas todas foram bem pequenas. Elas apenas deixaram um monte de crateras e poços na Lua e talvez tenham danificado um pouco seu manto. Algumas das colisões aprofundaram grandes crateras já existentes. A crosta lunar estava ficando cada vez mais fina ao longo dos anos devido a todo o caos acontecendo. E agora, chamamos essa parte superior da crosta lunar coberta de crateras de terras altas lunares. Todas aquelas áreas brancas e brilhantes da Lua são as terras altas. Mas, no final, o universo finalmente se acalmou, por enquanto, pelo menos. E a Lua passou a ter a aparência que tem hoje. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o satélite natural da Terra. Há momentos de sua história que os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão. Mas eles continuam estudando o nosso belo satélite. Os dados sobre a Lua são úteis para os humanos não apenas para o seu próprio bem. Eles nos dão uma imagem mais completa da história do nosso sistema solar e do espaço como um todo. Então, vamos torcer para que um dia possamos descobrir tudo o que há para saber sobre a Lua. A grande bola de fogo a milhares de quilômetros de distância de nós não é somente o objeto mais brilhante do nosso sistema solar, como também é o maior. Se Júpiter fosse do tamanho de uma bola de basquete, então a Terra seria uma pequena uva. Mas o Sol faz até Júpiter parecer uma piada. Essa grande bola em chamas no céu é composta de hidrogênio e hélio e tem 1 milhão e 400 mil quilômetros de diâmetro. Além disso, é mais de 100 vezes maior que nosso pequeno planeta azul. São 5.540 graus Celsius apenas na superfície e 15 milhões de graus no núcleo. A Lua, por outro lado, é um pouco mais fácil de entender, com cerca de 3.500 quilômetros de diâmetro, o que dá menos de um terço da Terra. Ela pode parecer bem grande flutuando no céu, mas isso acontece porque é o objeto mais próximo de nós. Mas e se o jogo virasse e a Lua de repente se tornasse mais brilhante que o Sol? Vamos explorar vários cenários. Alternativa 1. Se a Lua se tornar mais brilhante que o Sol, as noites serão mais brilhantes que os dias. Isso significa que o ciclo de sono será interrompido. Todos os animais noturnos ficarão totalmente confusos. Quando é a hora de sair e comer? Nos extremos norte e sul, as noites e os dias duram meses a fio. Então as pessoas que moram na região já têm uma ideia de como é dormir às 11 da noite com o sol brilhando sobre elas. Para o resto, não será fácil. Digamos que você está acampando. Cozinha uma refeição incrível e se prepara para a noite escura. Ao caminhar pela floresta, encontra um local com uma vista incrível do lago e do céu claro. São 7 da noite. Você acende uma fogueira para assar alguns marshmallows e prepara o telescópio. O único problema é que quando o sol começa a se pôr, a lua ilumina ainda mais o céu. Surpreendentemente, não está tão quente quanto você imagina, pois não há luz solar direta. Mas, independentemente disso, ainda está bem quente. Cenário 2. As temperaturas certamente subirão de qualquer maneira. Isso significa que a neve vai derreter mais rápido do que você pode dizer. Mas o que está acontecendo? A neve nas calotas polares será a primeira a derreter, seguida pelas próprias. Com tanto calor, o nível do mar vai subir e levar pequenas ilhas remotas espalhadas pelo oceano para debaixo d'água. As cidades litorâneas irão abaixo e todos viverão mais próximos do continente. Isso provavelmente causará uma reação em cadeia na economia mundial. Não haverá mais invernos, o que significa o fim das atividades de inverno como o esqui, snowboard ou guerrinhas de neve. Animais e plantas em todo o mundo serão afetados. O planeta se transformará em um grande deserto. A água ficará escassa ao longo dos anos, mas as pessoas encontrarão uma maneira de preservá-la. Cenário 3 Você está sentado atrás da sua mesa entediado. Está perdendo negócios. As pessoas não estão comprando tantos óculos de sol quanto você pensava. Mas então a lua de repente se torna mais brilhante que o sol e todos precisam usar esses óculos 24 horas por dia, 7 dias por semana para sair. Você não consegue acompanhar a demanda por óculos de sol, então contrata mais pessoas e expande seus negócios. E acaba tendo o melhor negócio de óculos de sol do país. Não se recomenda olhar para o céu em nenhum momento do dia ou da noite. As cidades são cobertas com grandes toldos para reduzir a luminosidade diária. Os óculos de sol virão em diferentes tamanhos e formas para diferentes momentos do dia. Alguns serão amarrados em torno da cabeça, enquanto outros serão como grandes capacetes. cenário 4. A atmosfera da lua é tão fina que não pode conter nada nela. Assim como nos desertos da Terra, não há nuvens para trazer chuva e por isso está sempre quente ou frio. Sim, o maior deserto do mundo é todo o continente da Antártida, que é frio e árido, ao contrário do que as pessoas pensam do deserto do Saara. Então, se ainda quiser pousar na lua, é melhor pensar duas vezes agora. As pessoas que estão trabalhando na Estação Espacial Internacional terão que encontrar um novo escritório. A lua será muito brilhante para ficar descoberta, considerando o quão perto está. Se ela for apenas mais brilhante que o Sol sem a parte do calor, a Estação Espacial precisará apenas de ajustes para manter a luz afastada. A razão pela qual vemos a lua em várias formas é por causa da posição dela em relação ao Sol. Nosso satélite não gira, ao contrário da Terra. Ele fica meio grudado na gente e está sempre mostrando o mesmo lado. Então, dependendo da posição dele no mês, teremos uma noite super brilhante durante a lua cheia e noites relativamente brilhantes no restante do mês. Cenário 5 Se a lua se tornasse mais brilhante que o Sol, produziria mais calor que ele e provavelmente ficaria maior. A gravidade na Terra mudaria significativamente por causa do novo tamanho do nosso satélite. Toda a estrutura orbital mudaria e afetaria os objetos celestes flutuando no espaço. Os planetas logo começariam a orbitar ao redor da Lua. A Terra poderia se afastar ainda mais do Sol. Se isso acontecesse, então tudo teria que se reajustar às mudanças radicais na gravidade. Se ela fosse fraca, significaria que os edifícios não teriam uma base sólida para ser instalados e acabariam desmoronando. Pontes e grandes monumentos também não resistiriam. As pessoas não conseguiriam andar corretamente e fariam isso de uma maneira engraçada. Cenário 6 Em muitas dessas alternativas, mencionei apenas como a Lua seria mais brilhante do que o objeto emitindo luz, mas neste caso a luz teria que vir da Lua refletindo do Sol, o que significa que ele teria que ser duas vezes mais brilhante do que agora. Se ficasse cem vezes maior, ele emitiria mais raios, o que poderia ser prejudicial e transmitiria muita radiação, prejudicial a todos os seres vivos daqui. A atração gravitacional do Sol pode atrair mais planetas para orbitar em torno dele e fazer com que outros objetos no espaço se juntem à órbita. Os planetas estariam festejando no nosso clube de galáxias e poderíamos ser jogados para fora do nosso curso orbital. Claro, isso representaria um risco maior para tudo na Terra, pois as coisas ficariam mais quentes e secas do que antes. Cenário 7 Se estamos falando sobre a Lua ficando mais brilhante, também podemos supor que ela se aproximaria mais da Terra do que agora. O brilho não seria o problema aqui, pois a gravidade causaria grandes mudanças em nosso planeta. Mas todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, haveria maré alta. Seria tão extremo que haveria inundações constantes em todas as cidades costeiras. Todas as ilhas seriam submersas, o que aumentaria a população das cidades do interior. A vida marinha teria o melhor momento de sua vida quando a água atingisse a Terra firme. Os barcos teriam que ser reprojetados para as novas condições, assim como os submarinos. As viagens aéreas seriam prioridades e os grandes navios de cruzeiro pareceriam futuristas e teriam um reforço na construção para sustentar as ondas fortes. A noite seria bem clara em dias normais. Isso aumentaria a temperatura global, o que derreteria a neve, fazendo com que o nível do mar subisse ainda mais. Cometas e outros objetos celestes seriam puxados por uma atração gravitacional mais próxima, então sempre teríamos que olhar para cima toda vez que saíssemos. Mas não se preocupe, a Lua ainda está lá em cima, e ali estará por muito tempo. A relação entre ela e a Terra é complicada. Felizmente, temos apenas um satélite natural. Outros planetas no nosso sistema solar possuem várias luas girando em torno deles. Algumas são tão grandes que chegam ao tamanho da Terra. Imagine várias dessas afetando nossa casa. Mas isso é assunto para uma história completamente diferente. Acredita-se há muito tempo que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto sofrido pela Terra. Um corpo celeste do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta. Os detritos resultantes então se uniram em uma bola apertada, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma pergunta que tem incomodado os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais. Então por que a Lua tem tanto metal em seu solo? As pesquisas mais recentes basicamente jogam essa teoria principal pela janela. Então, novamente, não sabemos nada sobre como a nossa vizinha mais próxima se formou. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições porque não há oxigênio. Ele simplesmente não pode enferrujar. Mas há alguns anos, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado em ferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar, pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio, que chegou à rocha sem vida, pode ser oriundo do nosso próprio planeta. Na ausência de atmosfera, os ventos solares batem na Lua incansavelmente e nada pode detê-los. Essas explosões podem tirar um pouco de oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre e o carregar até a Lua. As moléculas, então, descansam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria porque os metais não são oxidados nas partes baixas, especialmente sob a superfície do satélite. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida para o nosso planeta por cometas gelados e asteroides, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas a substância líquida, graças à qual agora conseguimos viver. Mas há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há muita matéria orgânica, e sob condições específicas, poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos mil vezes. Pesquisadores realizaram um experimento no qual aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra, não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também vindo do espaço sideral. As mudanças climáticas que estamos testemunhando provavelmente fazem parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz criaram um padrão nas variações climáticas do nosso planeta, e elas parecem estações extremamente longas. Às vezes, essas estações podem durar milhões de anos, e todas estão relacionadas à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas predominantes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, já que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, aumentando o efeito estufa, empurraram o estado climático para o Warm House muito mais rápido do que seria o esperado. Quando finalmente chegar, a temperatura geral na Terra subirá para valores tropicais, algo que o planeta não vê há mais de 50 milhões de anos. Que hora para estar vivo! De volta à Lua agora! Você pode vê-la em lugares diferentes, em tamanhos diferentes e até mesmo em cores diferentes todas as noites. O tamanho e a localização são muito fáceis de explicar. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol, vemos a Lua viajando ao redor do céu noturno e mais perto ou mais longe do nosso planeta. Já o que a torna amarelo brilhante hoje à noite e ameaçadoramente vermelho escuro amanhã é uma coisa mais complexa. A cor natural da Lua vista de fora da atmosfera terrestre é cinza acastanhado. Da superfície do nosso planeta, no entanto, pode variar muito. Quando vista logo acima de nossas cabeças, geralmente parece brilhante e quase branca, porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho. Por isso, é muito clara. A Lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece ao nascer ou ao pôr do Sol, quando o Sol parece estar vermelho, A luz percorre um caminho muito mais longo para alcançar seus olhos a partir desse local e grande parte do azul de seu espectro de cores se perde. Isso deixa a cor da luz muito mais quente. Nosso satélite natural também pode parecer azul e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. Elas refratam a luz, então a Lua nunca é do jeito que parece fora da atmosfera, mas quando essas partículas são maiores do que o habitual, elas deixam a cor azulada. Finalmente, há uma ocasião extremamente rara em que a Lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece, mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez outra coisa. Não há uma explicação clara. Terremotos lunares não são uma coisa de ficção científica. Eles não ocorrem com tanta frequência quanto em nosso planeta e quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente nativo, mas observações mais recentes mostraram que ainda tem terremotos fracos de tempos em tempos. Você provavelmente nem seria capaz de senti-los se estivesse na superfície de Marte, mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão acontecendo sob a paisagem vermelha e empoeirada. Não existe lado escuro na Lua. Nosso satélite tem acoplamento por maré com a Terra, o que significa que sempre está com o mesmo lado virado para nós, enquanto o outro sempre está fora da vista. O Sol está muito mais longe de nós do que a Lua e nós dois estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e o outro de cada vez. Isso significa que a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, um de cada vez. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Todos os anos, a Lua está se afastando da Terra devido à interação entre a força gravitacional da Lua e dos nossos oceanos. Ela se move a cerca de 4 centímetros de distância a cada ano, o que significa que em 600 milhões de anos, estará 23.500 quilômetros mais longe da Terra do que está agora. O número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais deixarão de acontecer. Existe água na Lua, não poças ou lagos, mas grãos de gelo de água existem em partes permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Os cientistas acreditam que a água entrou na Lua há muito tempo, durante um período em que tanto a Lua quanto a Terra eram constantemente atingidas por asteroides e cometas, aqueles que contêm gelo de água. Esse processo pode até ter nos ajudado a obter nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água gelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante a atividade vulcânica, o mesmo pode ter acontecido em nosso planeta também. Para aqueles de vocês que pensam que a Terra só tem uma Lua, saibam que tem outros dois asteroides em órbitas corbitais com o nosso planeta. O primeiro realmente não circula ao redor da Terra, mas tem algo parecido com uma órbita sincronizada com o planeta. É por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse esteroide de nós a cada 95 anos. A Lua tem seu próprio fuso horário chamado hora padrão lunar. O tempo é diferente na Lua. Então, um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto o nosso mês. Os dias receberam nomes de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou na Lua em 1969. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. A espessura média é de cerca de 50 quilômetros, mas há áreas muito mais finas e muito mais espessas. Isso às vezes se deve a crateras encontradas em toda a superfície e também a grandes tubos ocos embaixo. Um orbitador lunar encontrou um desses tubos há vários anos e é bastante enorme. Embora a forma do tubo seja irregular, ele poderia engolir um campo de futebol inteiro, os cientistas ainda não têm certeza do que poderiam encontrar em suas profundezas. Pode ser um sistema de túneis ou alguma maravilha geológica. A explicação mais popular para isso é que é um tubo de lava, como também podem ser encontrados na Terra. Quando um fluxo de lava esfria, ele recebe uma crosta dura que mais tarde engrossa e cria um telhado sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Quando você a vê no céu, parece redonda, mas a Lua tem uma forma mais oval, parecida com um limão. Essa forma, achatada com saliências em cada lado, surgiu bilhões de anos atrás, quando as forças das marés extremamente quentes moldaram sua crosta. Elas aqueceram algumas regiões mais do que outras. A gravidade do nosso planeta ajudou a incrementar essa forma de limão ao longo do tempo. Quando estavam se preparando para enviar missões à Lua, alguns pesquisadores ficaram preocupados, pois havia uma espessa camada de poeira na superfície lunar. Eles temiam que os mares de poeira fossem suaves e espessos o suficiente para engolir o módulo lunar deles. Mas mesmo que a superfície de lá seja empoeirada, essa camada é fina demais para causar complicações. Nossa Lua certamente não é a maior do Sistema Solar. A campeã aqui é Ganímedes, uma das 79 luas do entorno de Júpiter. Mas a nossa é a maior em relação ao seu planeta-mãe. Ela tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, o que é ligeiramente maior que um quarto do tamanho da Terra. Plutão, por exemplo, tem uma relação lua-planeta menor. Caronte, que é a sua maior lua, é quase do tamanho do planeta, e é por isso que parece ser um sistema duplo de planetanões. Quanto tempo levaria uma caminhada ao redor da Lua? Quando os astronautas da Apolo estavam lá, atingiram uma velocidade de caminhada de aproximadamente 2 quilômetros por hora. Em média, você anda duas vezes mais rápido na Terra. A baixa força gravitacional na Lua te daria bem menos tração no solo. Também porque aqueles trajes espaciais que os astronautas usavam nunca foram projetados para caminhadas de longa distância. Em teoria, talvez você conseguisse atingir a velocidade de 5 quilômetros por hora antes de começar a correr. Nesse ritmo, você percorreria 10.900 quilômetros, o que significa dar a volta ao redor da Lua em 91 dias se fosse andando sem parar. Por que a Lua muda de forma? Ela passa por diferentes fases a cada mês, começando na Lua Nova e gradualmente indo para a Lua Cheia, até fazer a mesma coisa novamente, só que ao contrário. A luz do Sol atinge uma metade da Lua de cada vez. Isso a deixa com um lado noturno e um diurno, assim como é aqui na Terra. A forma em que vemos nosso satélite depende de onde ele está localizado em comparação com o Sol. Se estiver diretamente entre nós e o Sol, a luz do astro-rei atinge apenas o lado que não vemos. Essa é a Lua Nova. Ela parece completamente escura nessa fase. Mas quando se trata do lado mais distante do nosso planeta, do Sol, o lado diurno dela fica completamente voltado para a Terra. É quando vemos a Lua Cheia. Depois da fase inicial, quando a Lua é nova, veremos uma área maior de sua superfície no céu enquanto ela orbita nosso planeta. É algo que chamamos de crescente, que é a fase seguinte da Lua, quando ela está meio cheia. Depois disso, ela entra em uma fase gigante, que é quando está maior do que meio cheia, mas ainda não está cheia. Depois de atingir a fase cheia, ela vai encolhendo lentamente e passando pelas mesmas faces, porém na direção oposta. Se estivesse na Lua, você provavelmente veria pegadas humanas lá. Na verdade, ninguém pisou lá desde a última missão Apolo de 1972. E as pegadas podem ficar lá por muitos anos, pois não há atividade geológica como terremotos ou vulcões. Não há ventos, chuva ou outras coisas que possam apagar essas marcas. Como você iria até a Lua? Foguetes são provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente, mas um elevador lunar pode ser uma solução ainda melhor, pois viajar em um foguete seria uma maneira difícil, cara e bastante perigosa para tentar alcançar a superfície do nosso satélite. Por que as pessoas querem ir para lá? Não é só pelas crateras ter uma vista incrível do nosso planeta natal ou outras coisas únicas que a Lua oferece. Ela também é cheia de riquezas, como uma forma rara de gás hélio. Os humanos poderiam usá-lo em usinas de fusão de energia na Terra. Poderíamos extrair alguns outros elementos raros e usá-los também para fazer smartphones e outros dispositivos. Para um elevador lunar, precisaríamos esticar um cabo ancorado na superfície da Lua por mais de 400 mil quilômetros em direção à Terra. Não poderíamos conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois tanto a Terra quanto a Lua estão se movendo. Mas poderíamos terminá-lo no alto da órbita do nosso planeta. Teríamos ônibus robóticos movidos à energia solar que se moveriam para cima e para baixo pelo cabo. É como ter uma correia transportadora para levar recursos raros e preciosos para nós. O cabo seria da espessura de um lápis e pesaria 40 toneladas. Isso parece ser algo caro, mas um elevador lunar provavelmente se pagaria em apenas 53 viagens. A Lua está em constante movimento, pois gira em torno do seu eixo e circula ao redor da Terra. E leva a mesma quantidade de tempo para a Lua circular à Terra e girar uma vez em seu próprio eixo, comparada ao nosso planeta, que gira em seu eixo a cada 24 horas e dá uma volta completa ao redor do Sol em 365 dias. Assim, a Lua tem um acoplamento de maré com o nosso planeta, e é por isso que sempre vemos o mesmo lado dela. Uma teoria diz que a Lua provavelmente se formou quando um grande objeto do tamanho de Marte vindo do nosso sistema solar atingiu a Terra. Eles colidiram há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em seu estágio inicial, que era bastante caótico. Se essa teoria estiver correta, cerca de 60% da Lua é feita de elementos mais leves que também estão presentes na camada externa do nosso planeta. Um conjunto de circunstâncias favoráveis nos permite ver eclipses solares totais do nosso planeta. A Lua tem o tamanho e a distância perfeitos da Terra para parecer do mesmo tamanho que o Sol quando a vemos no céu. Quando ela passa entre o Sol e nós, o cobre perfeitamente. Além disso, você pode ver um halo impressionante que ilumina suas bordas. Se estivesse mais longe de nós ou fosse menor, um eclipse solar pareceria apenas uma mancha no Sol. Nossa Lua contém água que tipo salta por lá. Existe água presa no gelo lá. Algumas moléculas de água se movem pela superfície à medida que a Lua esfria e aquece durante o dia. A água fica presa na superfície até o meio-dia lunar quando o Sol está acima da parte superior de qualquer um dos meridianos lunares. Nesse ponto, parte da água derrete, aquece e vai parar na delicada atmosfera lunar. Essa atmosfera geralmente contém alguns gases incomuns, incluindo potássio e sódio, que não se encontram nas atmosferas de Vênus, Marte e Terra. Assim, a água fica e flutua lá até chegar a uma área mais fria, e então ela volta para a superfície. Existe uma anomalia específica sob a superfície do Polo Sul da Lua, uma bolha gigante e extremamente densa de metal alojada no manto. E muito provavelmente ela está alterando o campo gravitacional do satélite. Ninguém sabe como uma bolha de metal tão grande acabou presa sob a superfície lunar. Talvez possam ser restos do asteroide de ferro e níquel. 4 bilhões de anos atrás, este asteroide colidiu com o lado mais distante da superfície lunar e criou a enorme cratera Aitken no Polo Sul. Nosso satélite natural está encolhendo. O interior está esfriando, o que resulta na Lua ficando mais de 45 metros mais fina, assim como uma uva enruga quando está encolhendo. Mas a uva tem a casca flexível e a crosta da superfície lunar é quebradiça. É por isso que ela quebra à medida que a Lua vai diminuindo. Assim, ela forma cavalgamentos. Uma parte da crosta empurra a outra mais próxima. Isso vem acontecendo nas últimas centenas de milhões de anos. Essas falhas lunares ainda estão ativas. Elas provavelmente produzem terremotos lunares à medida que a Lua gradualmente encolhe e esfria o tempo todo. Alguns desses terremotos são fortes, talvez cinco na escala Richter. Durante sua órbita ao redor da Lua, os astronautas tiraram imagens do Ina, um depósito vulcânico bastante incomum. O Ina não é tão velho e pode ter se formado entre 3,5 bilhões e 1 bilhão de anos atrás. Os vulcões na Lua provavelmente eram ativos durante a era dos dinossauros. Se pelo menos eles tivessem inventado os telescópios, provavelmente teriam uma vista magnífica da lava escorrendo da superfície lunar de tempos em tempos. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado hora lunar padrão, que não corresponde ao tempo no nosso planeta. Um ano na Lua dura 12 dias. Cada dia equivale a um mês na Terra. Esses dias receberam nomes em homenagem aos astronautas que caminharam no satélite. Os dias são divididos em 30 ciclos, que são divididos em horas, minutos e segundos. O calendário começou quando o Neil Armstrong colocou o pé na Lua, ou seja, no dia 21 de julho de 1969. Tudo começou com uma pequena mudança em nosso planeta. No princípio, as pessoas notaram que a Lua havia se tornado mais brilhante e um pouco maior. Mas ninguém prestou atenção nisso. Ela afetou as marés em todo o mundo. A água inundou as praias, mas não foi uma tragédia. Muitos peixes chegaram perto das margens. As pessoas encontraram lulas gigantes, tamburis e outras criaturas perto da costa, embora geralmente viviam nas profundezas escuras. Coisas novas e estranhas passaram a acontecer todos os dias. Os pássaros não voam mais para o sul no inverno. Eles se reúnem em grandes grupos voando pelas cidades sem rumo. A Lua costumava ajudá-los a navegar na natureza, então não conseguem mais saber para que lado voar. Nas águas ilimitadas dos oceanos do mundo, os capitães de navios percebem que as bússolas agora estão instáveis. A seta está apontando em direções diferentes desde que os polos magnéticos da Terra mudaram. As pessoas percebem que a Lua começou a se aproximar do nosso planeta por uma razão desconhecida. A gravidade lunar afeta a da Terra. Isso implica mudanças no clima, no comportamento de todos os seres vivos e no campo magnético. Agora chove nos lugares mais secos e fica quente nas terras mais frias. Ecossistemas de todo o planeta estão sendo derrubados. As pessoas que vivem perto de florestas ouvem os lobos uivando o tempo todo. A Lua deixa esses animais malucos. Ela está crescendo em tamanho e ilumina a noite muito mais do que normalmente. Nada crítico aconteceu ainda. Ninguém entra em pânico porque não se quer acreditar que o fim está chegando. Mas então, um dia, a Lua atinge um ponto crítico. Você está andando pela rua ouvindo música e em determinado momento alguém te empurra. Ok, talvez essa pessoa esteja atrasada para o trabalho. Então, continua andando e uma garota que vem bate no seu ombro. Sinto muito, ela diz e vai embora. Dava para ver o medo nos olhos dela. Você olha para a frente e vê pessoas correndo em sua direção. Quando o tiro os fones de ouvido ouve gritos e sirenes. Todos deixam seus carros e fogem. Centenas de gaivotas estão voando no céu. Dá para ouvir um barulho estranho entre todos os sons do caos. Parece ser... Água. Como isso é possível? Você está no centro da cidade, a poucos quilômetros da costa. Mas não há tempo para pensar. Aí percebe uma enorme onda inundando as ruas e indo direto em sua direção. Então, corre para um prédio e vai até o décimo andar. Dali, observa a água enchendo a cidade. A corrente forte carrega todos os carros, edifícios de um andar e árvores da via. Aí percebe um tubarão e outros peixes na água. As pessoas estão escondidas em casas e nos telhados. A cidade inteira está rapidamente mergulhando em uma catástrofe. A TV está funcionando no prédio onde é o seu esconderijo. Você fica sabendo que inundações estão ocorrendo em todo o mundo. Tsunamis enormes cobrem cidades costeiras. Em alguns lugares, as ondas atingem a altura de um prédio de 30 andares. Muitas cidades foram destruídas. A Lua está muito perto da Terra e inundações enormes são apenas o começo. O nosso satélite natural voa ao nosso redor e ajuda a manter nossa casa em seu eixo. Ele proporciona estabilidade climática e auxilia os organismos vivos a se desenvolverem. Mas agora, esse equilíbrio está quebrado. A Lua está se aproximando e mudando a gravidade do nosso planeta. A Terra pode se inclinar ligeiramente para o lado e provocar inundações maciças ao redor do mundo. Imagine que você está segurando um copo com água. Incline um pouco. Viu como o líquido se move de um lado para o outro? A mesma coisa está acontecendo agora com os oceanos. Mas a Lua não está apenas se aproximando de nós. Está voando ao redor do planeta e se aproximando mais e mais a cada volta, causando desastres naturais em diferentes locais da Terra o tempo todo. O oceano inunda de um lado e algumas horas depois de outro. Então você vê toda a água voltando das ruas para a costa. Os oceanos podem retornar à cidade novamente até o final do dia. Espere um minuto. Parece que ele já chegou. Você percebe que o céu ficou escuro. É estranho porque são apenas três da tarde. A Lua muda a velocidade de rotação da Terra e faz o dia passar mais rapidamente. Além disso, cobre quase todo o céu e ilumina o nosso planeta. Dá para ver enormes crateras lunares. Nosso satélite está tão perto que pode ser visto mesmo quando o Sol brilha. Em alguns lugares, ela passa obscurecendo o Sol. A água está saindo das ruas e todo mundo deixa seus abrigos. Neste momento, um terremoto começa. A via está rachando e as casas estão desmoronando. Há deslizamentos de terra. As placas tectônicas estão se deslocando por todo o planeta. Imagine duas bolas magnéticas que estão se aproximando. Então, uma é a Lua e a segunda é o núcleo da Terra. O que você acha que vai acontecer com o que está acima do núcleo? São centenas de milhares de quilômetros da crosta terrestre. E agora está tudo se movendo. Rachaduras destrutivas estão surgindo em todo o mundo. As montanhas mais altas desmoronam e se transformam em uma pilha de pedras. O fundo do mar racha e libera o magma das profundezas subterrâneas. Vulcões acordam e entram em erupção jorrando magma. Nuvens de cinzas vulcânicas impedem de ver o Sol e a Lua brilhante. Mas a coisa mais assustadora ainda está por vir. Uma colisão é inevitável. A Lua voa ao redor do planeta como uma bola em um copo redondo com um buraco no centro. Essa força impulsiona nuvens por todo o mundo. Agora vem uma tempestade, mas em cinco minutos estará nevando. Então a noite chega e começa a chover. As gotículas de água consistem em lama e cinzas vulcânicas. É difícil respirar sem máscaras de gás. A pressão atmosférica está em constante mudança. Algumas pessoas sentem enxaquecas fortes, outras têm articulações doloridas. Mas não há tempo para pensar na saúde. A humanidade precisa descobrir como se salvar da colisão. Uma nova ordem gravitacional virá quando a Lua colidir com a Terra. Os continentes mudarão de forma. Eles se combinarão em um pedaço de Terra gigante ou se dividirão em centenas de menores. A energia da colisão pode queimar todo o oxigênio da atmosfera e tornar o planeta inadequado para a vida. Se esconder no subsolo também não faz sentido por causa dos terremotos profundos. As pessoas decidem passar suas últimas horas com seus entes queridos. A Lua está se aproximando. Agora está na mesma distância que a Estação Espacial Internacional. E então cobre o céu. Muitas cidades estão nas sombras por causa das ondas. Tsunamis com vários quilômetros de altura caem no chão. Milhões de toneladas de magma colidem com o oceano. Bilhões de litros de água simplesmente evaporam. A umidade sobe no ar, se mistura com cinzas e inunda a Terra firme na forma de nuvens cumulos gigantescas. Você aceitou a destruição completa do planeta. Mas algo estranho acontece com a Lua neste momento. Então percebe que rachaduras gigantes surgem e ela lentamente começa a se dividir em duas partes. Ambas as metades se quebram em centenas de pedaços grandes. A Lua está apenas se fragmentando. A Terra não tem mais um satélite natural. É apenas um aglomerado de rochas espaciais gigantes. Mas por que isso está acontecendo? Existe um local ao redor do nosso planeta chamado Limite de Roche. Neste lugar a gravidade é mais forte do que a da Lua. Isso significa que as forças que a mantêm unida são mais fracas do que aquelas que a rasgam. As pessoas estão celebrando. O Limite de Roche salvou o planeta. A Lua não vai nos atingir. Ela se divide em milhões de fragmentos e forma um círculo ao redor da Terra que agora se parece com Saturno. Um cinturão de pedras lunares nos rodeia. Pedaços enormes destroem tudo em seu caminho, todos os detritos espaciais. Os satélites não estão mais funcionando. A humanidade perde seus meios de comunicação e navegação. As pessoas terão que usar mapas de papel novamente. A Lua manteve a órbita do nosso planeta em um certo ângulo antes desses eventos. Agora, o eixo está inclinado de forma diferente. Um hemisfério se torna mais próximo do Sol e o outro mergulha na sombra. Os polos norte e sul podem se transformar em desertos quentes e o equador do planeta pode ficar coberto de gelo. O inverno e o verão podem durar anos. Os restos da Lua voam ao redor da Terra, mas alguns caem em nosso planeta. Chuvas de meteoros lunares destroem cidades e criam crateras gigantes. Todos esses eventos levam à destruição maciça da vida na Terra. Levará centenas de milhares de anos para se adaptar ao novo mundo. Bem, como seria a Terra se fosse o único planeta no Sistema Solar? Ou o que aconteceria com o nosso planeta se a Lua desaparecesse? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? Todos já vimos a história. Há mais de 66 milhões de anos, um grande asteroide atingiu a Terra. Quase 75% das criaturas que vagavam por aqui naquela época foram dizimadas em uma extinção em massa. Entre elas, os dinossauros. Tiranossauro, Triceratops, Velociraptor. Todos se foram. Mas por causa disso estamos todos vivos. De acordo com a ciência, a raça humana se desenvolveu com mais segurança sem essas criaturas gigantescas para nos caçarem. Mas e se aquele asteroide tivesse se espatifado a poucos quilômetros de distância do lugar onde caiu? Como seria o mundo hoje? Imagine caminhar pela rua até o seu supermercado local e se deparar com o T-Rex do tamanho de um caminhão. Isso poderia acontecer neste universo alternativo de que estamos falando? Bom, os dinossauros teriam que resistir a muito mais do que um asteroide para viver hoje em dia. Cerca de 55 milhões de anos atrás, as temperaturas no planeta subiram. O clima ficou 8 graus mais quente do que é hoje. As florestas tropicais floresceram e a vegetação era abundante. Nesse cenário, os dinossauros herbívoros teriam provavelmente prosperado, mas eles teriam uma aparência um pouco diferente. As plantas que cresceram durante esse período não eram muito ricas em nutrientes. Isso significa que os dinossauros teriam diminuído de tamanho, não tendo a energia necessária para crescer até o seu tamanho normal. Então, há cerca de 34 milhões de anos, a América do Sul e a Antártida se dividiram, o que resultou em um clima mais frio e seco. Durante esse período, os dinossauros de pernas longas teriam sido os únicos a sobreviver. Naquela época, os animais tinham que viajar longas distâncias para caçar, já que as estações começaram a afetar a disponibilidade de comida e água. Em comparação com os mamíferos daquele período, os dinossauros teriam tido vantagens significativas, como mais dentes ou melhor visão. E falando em mamíferos, alguns provavelmente nunca teriam evoluído. Eles teriam se tornado o café da manhã dos dinossauros. Por sinal, você sabia que alguns dinossauros vivem entre nós hoje? Pense nos pombos, ou pássaros em geral. Todos evoluíram dos dinossauros. Agora, aposto que você já ouviu uma ou duas vezes que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Se isso fosse verdade, o que aconteceria se utilizássemos 100% dele? Seríamos capazes de compor uma sinfonia? Nos tornaríamos gênios da tecnologia e criaríamos uma empresa multimilionária da noite para o dia? Vamos começar com os fatos. Não usamos apenas 10% do nosso cérebro. Essa ideia foi popularizada pelos filmes, mas não é muito precisa. A verdade é que a maior parte dele está ativa o tempo todo, mas nem todas as peças estão funcionando simultaneamente. A porcentagem exata varia de pessoa para pessoa. Agora, os neurologistas dizem que você não gostaria de usar 100% da capacidade do seu cérebro de uma só vez. Seu corpo simplesmente não teria energia suficiente para isso, o que significa que estaria com fome o tempo todo. Imagine o número de calorias necessárias para isso acontecer. Você também estaria limitado pelas necessidades básicas do seu corpo. Respirar, digerir alimentos e circulação de sangue. Então, se você usasse toda a capacidade do seu cérebro, estaria cansado o tempo todo. Seria pior do que correr uma maratona sem nenhuma preparação. O cérebro precisaria de todo o seu sangue, o que significaria menos oxigênio para os pulmões. diferentes órgãos começariam a parar de funcionar um por um. Em poucas palavras, seria terrível para a saúde. Por sinal, alguns pesquisadores estimam que mais de 60% do cérebro é composto por algo chamado de matéria escura neural. Em outras palavras, essa matéria escura consiste em neurônios que não têm propósito aparente ou simplesmente não respondem a estímulos comuns. Maratonas são alguns dos maiores feitos de força e resistência do mundo. Mas o que aconteceria com o seu corpo se você decidisse correr uma maratona sem nenhum treinamento? As estatísticas são esmagadoras. Quase 50% dos participantes desistem da corrida antes de cruzar a linha de chegada. Uma maratona regular tem 42 quilômetros de distância. E se você não está acostumado com atividade física, é um grande desafio. Você provavelmente seria capaz de correr os primeiros dois quilômetros sem grandes dificuldades, mas respirando alto e pesado pela boca. A partir do quinto quilômetro, sua temperatura corporal dispararia e você sentiria como se tivesse uma leve febre. Então provavelmente desistiria aqui. Mas se decidisse continuar, teria que enganar sua mente e corpo para correr mais 37 quilômetros. No 32º quilômetro, atingiria o que é conhecido como a barreira. Seu corpo teria queimado todas as reservas de glicose e você ficaria extremamente cansado. Mesmo corredores experientes muitas vezes passam por esse estágio. No final da maratona, você estaria prometendo a si mesmo nunca mais fazer isso e deixaria a corrida com pelo menos algumas dores e o desejo de comer muitas comidas diferentes. Agora imagine isso. É uma noite clara e bonita. Não há nuvens e você pode ver dois dos planetas mais brilhantes do céu piscando lá em cima. Estes são Marte e Vênus. Agora, já imaginou o que aconteceria se a Terra fosse o único planeta no Sistema Solar? Se os outros planetas não existissem, as coisas seriam realmente diferentes aqui. Os do Sistema Solar trabalham juntos, mantendo uns aos outros em um determinado lugar com a sua atração gravitacional. Agora, se Mercúrio ou Vênus deixassem de existir, a Terra se aproximaria do Sol. Nossa temperatura atmosférica se tornaria semelhante à da superfície de Mercúrio, 430 graus. Isso tornaria vida na Terra impossível. Mas se Júpiter ou Saturno desaparecessem, provavelmente nos afastaríamos mais do Sol e a temperatura aqui cairia para baixo de 130 graus negativos. Se a vida conseguisse sobreviver em tais circunstâncias, provavelmente seríamos aquáticos. A posição da Terra no Sistema Solar não só afeta todos os tipos de formas de vida, mas também ditas estações e a duração dos dias e do ano. Agora, quando dizemos que não existiriam outros planetas, isso inclui também as Luas. Então, o que aconteceria se um belo dia a Lua simplesmente desaparecesse? Isso teria consequências catastróficas. Nosso satélite natural tem grande influência nas marés daqui. Em um universo sem Lua, elas diminuiriam cerca de 75%. Isso afetaria muito os caranguejos, mexilhões e caracóis marinhos que vivem em zonas de maré. Consequentemente, também impactaria a dieta de animais maiores e, por fim, os ecossistemas costeiros inteiros. O clima daqui mudaria. Marés e correntes de maré ajudam a misturar água fria do Ártico com água mais quente dos trópicos, estabilizando o clima em todo o mundo. Seria quase impossível fazer uma previsão do tempo, e a diferença média entre os lugares mais quentes e frios do nosso planeta se tornaria extrema. A ausência da Lua também influenciaria na inclinação da Terra. No momento, ela é de 23,5 graus em seu eixo, principalmente devido à gravidade da Lua. Sem nosso satélite natural, essa inclinação oscilaria entre 10 e 45 graus. Os cientistas acreditam que mesmo uma pequena diferença na inclinação poderia causar grandes mudanças, como a idade do gelo. Além disso, um céu sem Lua acabaria com a vida de muitos animais noturnos. As mariposas evoluíram para voar usando a luz da Lua e das estrelas. Tartarugas recém-nascidas a utilizam para encontrar seu caminho para o oceano. Diferentes animais dependem tanto da escuridão quanto de uma pequena quantidade de luar para caçar de forma eficaz. Agora, que tal viajarmos para trás no tempo e imaginarmos o que aconteceria se morássemos no Antigo Egito? Esta civilização durou mais de 3 mil anos. Os antigos egípcios foram responsáveis pela construção de alguns dos símbolos mais reconhecidos do mundo, as pirâmides de Gizé. Se você tivesse vivido no Antigo Egito, teria testemunhado um momento de enormes avanços científicos e matemáticos. Os antigos egípcios se organizaram em estruturas sociais rigorosas, então você provavelmente teria que se encaixar em uma delas. Teria nascido um trabalhador, um fazendeiro ou um especialista, que era um soldado, um marinheiro ou um professor. Ou teria feito parte da elite egípcia. Se fosse um fazendeiro, provavelmente viveria em uma casa feita de tijolos de barro com um forno de pedra e manteria sua comida armazenada em um poço no chão. Passaria seus dias cuidando de campos à beira do rio Nilo ou de gado e patos. Nos dias fiscais, pegaria parte de sua colheita e a levaria para o templo como pagamento pelo uso da terra. Caso fosse um membro da elite, teria passado a maior parte dos seus dias em banquetes e se adornaria com ouro e pedras semi-preciosas, exibindo toda sua riqueza. Se você tivesse vivido no antigo Egito, talvez fosse uma das pessoas que inventaram as mesas. Sim, antes dos egípcios, não existia mesa. Essa invenção surgiu como uma maneira de manter os alimentos longe do chão. O nosso sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? Bom, 99,86% de toda a massa do Sistema Solar está no Sol, em particular no hidrogênio e hélio dos quais ele é feito. O 0,14% restante é principalmente a massa dos oito planetas do Sistema Solar. A Terra pode não ser o único planeta tectonicamente ativo no Sistema Solar. Os astrônomos viram algumas formas de relevo que parecem penhascos em Mercúrio. Se for assim, a atividade tectônica poderia explicar o rápido encolhimento do planeta. Na maioria dos filmes de ficção científica sobre o espaço, o personagem principal entra em um cinturão de asteroides e tem que se esforçar para fugir de inúmeras rochas que ameaçam danificar sua nave espacial. Desculpe a frustração, mas isso não é nada parecido com a realidade. O único cinturão de asteroides que os astrônomos conhecem está localizado entre Marte e Júpiter. Existem milhares de asteroides nessa região, mas eles estão tão espaçados que a chance de colisão é quase nula. O vale chamado Vales Marineris em Marte é mais de 10 vezes maior que o Grand Canyon da Terra. E é outra coisa que intriga os astrônomos, afinal, Marte não é um planeta com placas tectônicas ativas. Na superfície de Júpiter, existe uma região estranha chamada de Grande Mancha Vermelha. Recentemente, os astrônomos concluíram que este local é, na verdade, uma tempestade que acontece no planeta há séculos. Mas, há cerca de 20 anos, os cientistas notaram que a região vermelha começou a encolher. Hoje em dia, tem apenas metade do tamanho que costumava ter. E, ainda assim, o local é uma vez e meia maior que a Terra. Ao olhar para as estrelas pela janela da sua cozinha, você se pergunta, daria para enviar uma pizza para o espaço? E o mais importante, você ainda poderia comê-la se ela voltasse? Estas são perguntas muito importantes. Ok, foco. Como vamos enviar a pizza para o espaço? Considerando que o primeiro ônibus espacial da NASA custou cerca de 49 bilhões de dólares, acho que não nos permitirão pegar um foguete emprestado por hoje, já que eles podem ter, você sabe, coisas mais importantes para fazer. Sem o nosso foguete, não poderemos subir tanto assim com a pizza e nem viajar a essa velocidade. Ok, tudo bem, eles podem ficar com o foguete. Estou feliz com o meu incrível balão meteorológico que, por sinal, ainda nos levará a um terço do caminho para o espaço, chegando à área conhecida como limite do espaço exterior. considerando que a atmosfera lá em cima é tão fina, tem cerca de 1% da pressão ao nível do solo, não é realmente um substituto tão ruim para o espaço de verdade para este teste. Eu nunca me senti confortável em estar tão longe do meu jantar de qualquer maneira, então isso funciona muito melhor para meus problemas de abandono de alimentos. Para garantir que pudéssemos encontrar a pizza assim que ela pousasse, colocamos rastreadores de rádio nela antes do lançamento. eles enviam um sinal com uma posição GPS para o solo, que é então colocada em um mapa para que a gente possa segui-la, nos dando uma boa ideia de onde a pizza será encontrada. Nossa, eu amo tecnologia! E dessa forma, chegou o momento. Encontramos nossa pizza intacta. E depois de alguns abraços apaixonados, estou pronto para dar uma mordida. Então, a espera valeu a pena? Qual é o gosto? E dá pra comer? Sim, dá. Mas e o sabor? Não é tão bom, na verdade. E esqueci de trazer meu micro-ondas. A borda foi congelada das temperaturas extremamente frias a que foi exposta em sua jornada. E realmente quero dizer congelada. O pão em si tem um centro gelado. Mas antes mesmo de descobrirmos isso, perceberemos que quando vamos arrancar um pedaço da pizza, não rasga normalmente. Em vez disso, se encaixa como se tivéssemos acabado de quebrar um pedaço de um galho. Podemos até ouvir um barulho. Meu pão quente e macio não existe mais. Seria melhor guardar o pão para a sobremesa no caso de ficar sem sorvete. Cansando bem, vamos jogá-lo no lixo. No entanto, é muito legal termos conseguido enfiar esse pão de alho para o limite do espaço exterior e ainda acabar comendo, certo? Todos sabemos que a Terra tem uma lua, mas existem outros dois asteroides, 3753 Crutine e 2002 AA29, em órbitas coorbitais com o nosso planeta. O primeiro não circula ao redor da Terra, mas tem algum tipo de órbita sincronizada com o planeta e é por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto na realidade tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. Por que a atmosfera do nosso planeta natal não desaparece no vácuo do espaço? Mesmo que não possamos vê-las, as moléculas de gás e vapor que formam nossa atmosfera tem massa. Como tal, todas essas moléculas sentem a atração gravitacional da Terra, assim como nós. Elas poderiam escapar, é verdade, se tivessem energia suficiente. Por exemplo, se nosso planeta estivesse mais perto do Sol, a atmosfera seria mais quente e suas moléculas poderiam fugir mais facilmente. Mas felizmente a Terra está na distância certa do Sol e tem massa suficiente para manter a atmosfera no mesmo lugar. Um estudo recente afirma que a Lua tem um rabo e todo mês ele envolve nosso planeta como um cachecol. Uma cauda fina composta por milhões de átomos de sódio segue o satélite natural da Terra. E nosso planeta viaja regularmente diretamente através dele. Ataques de meteoros explodem esses átomos de sódio para fora da superfície lunar e mais para o espaço. Por vários dias por mês, a Lua permanece entre o Sol e o nosso planeta. É quando a gravidade da Terra trai essa cauda de sódio. Nosso planeta arrasta para uma longa faixa que envolve sua atmosfera. Esta cauda lunar é totalmente inofensiva. Também é invisível ao olho humano, 50 vezes mais escura do que o que você pode perceber. Mas durante alguns raros dias, telescópios de alta potência podem detectar o seu fraco brilho amarelado no céu. A cauda parece um ponto brilhante que tem 5 vezes o diâmetro da Lua cheia. Você não vai acreditar, mas a Lua parece estar encolhendo. O satélite natural da Terra agora está a 35,7 metros menor do que costumava ser há centenas de milhões de anos. A razão para esse fenômeno pode ser o resfriamento do interior da Lua. Também poderia explicar os terremotos que agitam a superfície do satélite natural do nosso planeta. Acontece que há muitos planetas no universo e até mesmo na Via Láctea, que tem água líquida ou congelada. O mais próximo está dentro do nosso sistema solar. É Europa, uma das luas de Júpiter. Os cientistas têm quase certeza de que, sob sua superfície congelada, há um oceano de água. Mas é muito cedo para se empolgar com a possibilidade de vida em tais planetas. A água líquida é apenas um dos muitos fatores necessários para que a vida apareça em um planeta. Em 2019, o módulo de aterrissagem InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro Martimoto de todos os tempos. Esses terremotos aconteciam rapidamente, cerca de dois por dia. A maioria deles era pequena. Você nem os sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 Martimotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda a meia-noite ao redor do módulo de aterrissagem. Ainda não está claro quais eram esses pulsos. Talvez, depois da meia-noite, eles deixem todo mundo se divertir, ou algo assim. A nossa Lua pode estar escondendo muito mais bolsões de água do que os cientistas acreditavam. Sua superfície tem algo chamado armadilhas frias. Essas são áreas que estão em sombra permanente. Se você pudesse ficar perto de um dos polos lunares, especialmente do polo sul, veria essas sombras por todo lugar. Existem pequenas armadilhas frias e centenas e milhares de armadilhas maiores. Essas regiões estão na escuridão eterna e podem até ter ficado sem um único raio de sol por bilhões de anos. E agora, os cientistas acreditam que estão escondendo muito mais do que pensávamos, incluindo pequenas manchas de gelo não maiores que uma moeda de um centavo, mas ainda assim, algo que os astronautas poderiam usar para beber ou como combustível de foguete. A maior parte da água pode estar armazenada em vidro ou em algum lugar entre grãos na superfície da Lua. Uma teoria diz que uma grande parte da superfície lunar pode ter a capacidade de armazenar água, mas ninguém pode provar isso até que alguém vá lá pessoalmente ou envie rovers que cavem sob a superfície. A Lua não é totalmente branca e desprovida de cor. Os astronautas da Apolo que pousaram lá em 1969 disseram que a Lua era um pouco amarronzada. Estudos posteriores mostraram que algumas áreas lunares escuras exibem toques de marrom e azul. A tripulação espacial estava se preparando para o lançamento há mais de três anos. Os preparativos para o pouso no estranho planeta incluíam a coleta e o estudo de amostras de rochas do Grand Canyon, a exploração de antigas formações vulcânicas na área de testes de nevada e a investigação de respiradores de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais no Havaí. Para poder resistir às condições da microgravidade, os tripulantes aprenderam a andar em sentido oblíquo, sendo amarrados e suspensos pelas laterais e tentando se mover ao longo das paredes. Tiveram que testar seus limites por meio de dietas intensivas e regimes de sono para garantir que ficariam seguros no espaço sideral. Levaram três dias, três horas e quarenta e nove minutos para chegar à superfície desse novo mundo em um lugar chamado Mar da Tranquilidade. Eles poderiam ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Bahia Central, mas escolheram este lugar para pousar, pois tinha boa visibilidade e era relativamente regular e facilmente alcançável com o mínimo de propelente possível. Uma das primeiras coisas que notaram quando chegaram lá foi que, bem, o lugar cheirava mal. Isso pode parecer com o começo de uma história de ficção científica, mas na verdade é o verdadeiro relato sobre como a missão Apolo 11 pousou na Lua em 20 de julho de 1969. Desde então, a Lua teve 12 visitantes humanos até hoje. Pensamos nela como nossa vizinha espacial, mas ainda há muito que não sabemos sobre esse misterioso satélite. E isso não deve surpreender, já que a Lua está sempre nos mostrando a mesma face. Isso porque a Terra e seu único satélite natural permanente estão em rotação síncrona, o que nos faz pensar que ela está sempre permanentemente imóvel. A verdade é que ela não está em uma posição fixa e, na verdade, ela está se afastando cada vez mais da Terra, 3,8 centímetros a cada ano. Acredite ou não, a Terra e a Lua, embora estejam a 384 mil e 400 quilômetros de distância, influenciam profundamente uma à outra. Enquanto a Lua é parcialmente responsável pelas marés dos mares e oceanos na superfície do nosso planeta, nossa Terra é realmente a causadora de movimentos na Lua. Eles são chamados de terremotos lunares ou lunamotos e duram muito mais do que terremotos, alguns deles chegando a até meia hora. A Lua pode parecer perfeitamente redonda para nós em uma noite quente de verão, mas ela é, na verdade, oval. A forma de limão é causada pela atração gravitacional da Terra. Quando se trata de vestígios de humanos, a nossa Lua tem mais do que pegadas. Em 1969, astronautas americanos deixaram muitos objetos na superfície do nosso satélite, como duas bolas de golfe, um desenho do famoso artista Andrew Orwell e uma mensagem da própria rainha Elizabeth II. Uma das últimas pessoas a pisar na Lua até hoje foi um astronauta chamado Eugene Cernan. Ele rabiscou as iniciais de sua filha na superfície lunar em 1972. Como parece que não há vento ou qualquer outro tipo de mudança climática lá, as letras TDC podem ficar lá para sempre. Na verdade, é possível ser alérgico à Lua. Harrison Jack Schmidt, um astronauta da missão Apolo 17, passou um tempo no Vale do Mar da Serenidade. Depois subiu de volta ao módulo lunar da tripulação e ficou um pouco de poeira lunar nele. Assim que tirou o traje espacial, ele ficou com os olhos vermelhos, espirrando e com outras reações alérgicas que duraram duas horas. Como está tão perto de nós, estabelecemos que a Lua tem um fuso horário próprio. Nós o chamamos de tempo lunar padrão, mas ele não corresponde ao tempo na Terra. Para ter um equivalente, a explicação é um pouco mais complexa, mas em termos simples, um ano na Lua é dividido em 12 dias. Cada um desses dias recebeu o nome de um astronauta diferente que andou por lá. A data de início deste calendário coincide com o momento em que Neil Armstrong caminhou na superfície do nosso satélite. Assim, o dia primeiro do ano lunar 1 começou em 21 de julho de 1969, às 2 horas, 56 minutos e 15 segundos do tempo universal. Como a Lua tem uma atmosfera muito fina, ela tem temperaturas bem malucas, tanto quentes quanto frias, que podem ir até 93 graus Celsius. Ao longo dos polos lunares, no entanto, a temperatura fica sempre em torno de menos 240 graus Celsius. Os humanos sempre tentaram traçar uma conexão entre o nosso satélite natural e a Terra, chegando a explicações do porquê que a existência da Lua nos influencia tanto. Na Idade Média, cientistas e filósofos pensavam que, durante a Lua Cheia, algumas pessoas eram mais propensas a ter diferentes condições de saúde. Como viram essa conexão inexplicável com a Lua Cheia, as pessoas com esses sintomas foram chamadas de lunáticas, ou às vezes, literalmente, com a doença da Lua. Os humanos não são as únicas criaturas que vivem na Terra que são afetadas pelos ciclos lunares. Os donos de cães são 28% mais propensos a levar seu animal de estimação para a emergência veterinária durante a Lua Cheia. Você pode pensar que é por isso que os lobos têm essa preferência por uivar na Lua Cheia, ainda mais na cultura popular. Mas os cientistas não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre o comportamento dos lobos e os ciclos lunares, então pode ser apenas um mito. A maior cratera conhecida no nosso sistema solar também é encontrada na Lua e é chamada de Polo Sul-Whitekin. Essa formação gigante está localizada no lado oculto da Lua e mede 2.500 km de diâmetro. Uma das muitas coisas que ainda não entendemos completamente sobre nosso satélite são os incomuns flashes de luz que às vezes podem ser vistos em sua superfície. Os cientistas chamam essas explosões de fenômenos lunares transientes, com a sigla TLP em inglês, e foram vistas em todo o mundo por séculos. Um dos primeiros casos relatados de TLP foi em 1178, quando monges de Canterbury afirmaram ter visto uma tocha flamejante na superfície da Lua depois que o Sol se pôs. TLP não significa simplesmente flashes de luz. Relatórios também detalharam outros eventos incomuns, como névoas gasosas, colorações avermelhadas, verdes, azuis ou violeta, ou mesmo o escurecimento de certos locais na Lua. Será que algo estranho está acontecendo com a nossa Lua? Isso está iniciando ou começamos a perceber isso com os novos equipamentos de estúdio espacial que temos hoje? Existem muitas teorias diferentes que os cientistas desenvolveram tentando reunir o que pode estar causando esses eventos. Os flashes lunares incomuns podem ser causados por qualquer coisa, desde impactos meteóricos até atividade eletrostática. É difícil identificar a explicação para cada evento, pois a maioria desses episódios é lembrada por um único observador na Terra ou de um único local. O fato de haver atividade sísmica perceptível na Lua também pode explicar por que às vezes podemos ver flashes de luz incomuns na superfície do nosso satélite. Quando a sua superfície se move, pode causar a erupção de diferentes gases refletores de luz, o que pode explicar os desenvolvimentos luminosos. Alguns cientistas até sugeriram que a atividade geológica residual também pode ser a causa. Isso é ainda mais chocante, já que sempre olhamos para a Lua como um mundo sem vida. Você já reparou como ela pode mudar de cor? Na verdade, existem muitas explicações científicas para isso. A Lua parece ser de uma cor meio cinza marronzada quando vista fora da atmosfera terrestre. Quando observada da superfície da Terra, ela parece mudar de cor dependendo de vários fenômenos. A Lua vista perto do horizonte provavelmente será amarelada ou tingida de vermelho. A Lua mais rara, de cor azul, indica que você está olhando para o nosso satélite através de uma atmosfera que carrega partículas de poeira maiores. Ela pode até parecer roxa às vezes, mas o que causa essa tonalidade específica ainda está em debate. O fato de não sabermos exatamente se ou quanta água existe na superfície lunar não é a principal razão pela qual ainda não estamos construindo casas lá. Parece que, na verdade, a radiação tem muito mais a ver com isso. Estudos recentes mostraram que a superfície lunar tem uma taxa de radiação 5 a 10 vezes maior do que a que se encontra em um voo transatlântico de passageiros. Isso também significa que ela é 200 vezes maior do que a taxa na superfície da Terra. Nas futuras explorações lunares, como o projeto Artemis, por exemplo, os cientistas precisam levar isso em consideração para não expor os astronautas. Este programa recebeu um nome em homenagem a Artemis, irmã de Apolo, e visa não apenas colocar astronautas na superfície lunar no futuro, mas também construir algum tipo de estabelecimento para estudar a Lua em condições seguras. Embora o projeto tenha começado em 2017, a primeira missão planejada está programada para ser lançada no verão de 2022, com duração estimada de 25 dias. O objeto espacial sem tripulação a bordo está planejado para alcançar a órbita lunar e retornar com segurança com dados suficientes para a próxima missão de quatro pessoas, programada para maio de 2024. Espera-se que Artemis 3, 4 e 5 sejam lançadas em 2025, 2026 e 2027, respectivamente, cada uma com uma duração prevista de aproximadamente 30 dias. Levante a mão. Quem ainda acredita que o Sol dá a volta na Terra? Ninguém. Ah, mas isso era comum. Com certeza parece que é isso que acontece. O Sol nasce no leste, o Sol se põe no oeste, o Sol nasce no leste novamente, então ele dá a volta na Terra. Parece intuitivamente irrefutável, mas não é verdade. O Sol não dá a volta na Terra. Todo mundo sabe disso, mas só agora. Então, por que as pessoas ainda acreditam que a Lua dá a volta na Terra? Também não é verdade. Temos que voltar mais de 500 anos para começar a ter uma ideia de como é difícil para a ciência mudar fatos universalmente aceitos. Nicolau Copérnico, por volta de 1510, foi o primeiro a propor um sistema solar heliocêntrico, centrado no Sol. Mas ele não fez isso publicamente. Copérnico distribuiu cartas privadas a outros astrônomos, explicando por que o fato aceito de um sistema solar centrado na Terra deveria ser descartado em favor de um sistema solar mais direto, mas astronomicamente correto e centrado no Sol. A dificuldade de Copérnico em promover o sistema solar centrado no Sol dependia de outra inovação conceitual ousada, que a Terra girasse. O conceito de Copérnico de uma Terra rotativa ia diretamente contra cinco declarações literais na Bíblia de que a Terra foi criada em uma fundação fixa para nunca ser movida. E a Igreja Católica não estava preparada para deixar que essa visão de mundo fosse desafiada ou alterada. Copérnico tinha muito a perder revelando sua teoria heliocêntrica revolucionária ao público, sendo ele mesmo um cônigo. cem anos depois, Galileu Galilei não era tão comedido. Galileu tinha provas observacionais para apoiá-lo. Ele tinha um telescópio. No início de 1610, Galileu observou pela primeira vez as luas de Júpiter e acompanhou suas órbitas. Sim, as luas de Júpiter orbitam em torno de Júpiter. Elas giram e contornam o planeta gigante em órbitas reais, ao contrário de como a nossa lua viaja ao redor do Sol com a Terra. Galileu se tornou famoso ou infame como acabou sendo, porque descobriu movimentos orbitais que não eram geocêntricos, que não se encaixavam na visão de mundo aceita até ali e abalaram a cosmologia centrada na Terra da civilização. Galileu foi realmente revolucionário. Mais tarde, em 1610, Galileu observou através de seu telescópio, que tinha apenas uma abertura de 38 milímetros, o planeta Vênus passando por fases, assim como a Lua. Galileu escreveu que Vênus imita a Lua em latim em seu caderno. Não poderia haver outra explicação para essas observações. Vênus estava orbitando o Sol. As pessoas tinham medo de olhar através do telescópio de Galileu quando ele o montou na grande praça de Pisa. Elas estavam com muito medo de ter sua visão de mundo revolucionada. Por mais estranho que possa parecer, estamos experimentando algo semelhante ao que agora diz respeito à Lua orbitando o Sol e agindo como um planeta duplo com a Terra. As pessoas, inclusive cientistas, teimosamente insistem em ver a Lua como seu inteligente nome oficial da União Astronômica Internacional. É uma Lua da Terra orbitando ao redor da Terra, mostrando suas diferentes fases ao longo do mês lunar. É assim que nossos livros escolares retratam as fases da Lua. É o que as pessoas acreditam agora. Observe como a Terra é o centro da Lua e como ela gira ao redor da Terra em um caminho circular. Essa é a visão geocêntrica da Lua. É o que vemos da Terra. A Lua surge, a Lua cai, a Lua surge novamente, a Lua gira ao redor da Terra. Mas não é isso que está acontecendo no espaço. Já passou da hora de Copernicosar a Lua. Precisamos começar a ver a Lua de um ponto de vista heliocêntrico, como fazemos com tudo no Sistema Solar. Primeiramente, a visão geocêntrica das fases da Lua mostra a Terra estacionária, sentada no centro do caminho da Lua por um mês lunar inteiro. Mas a Terra não está parada. Estamos em rotação ao redor do Sol a uma velocidade muito alta, entre 106 e 109 mil km por hora. Portanto, qualquer imagem da Lua circulando por uma Terra estacionária é profundamente enganosa e realmente completamente errada. A visão heliocêntrica da Terra e da Lua se movendo juntas no espaço deve ser mais ou menos assim. Observe que a Lua não está girando ao redor da Terra. Está viajando junto com a Terra ao redor do Sol. O caminho da Lua ao redor do Sol é um caminho sinusoidal para frente e para trás através do caminho sempre em movimento para frente da Terra. Observe que a Lua sempre avança também. Nunca vai para trás em direção ao Sol ou à Terra. Ao seguir sempre em frente e de forma sinusoidal, o caminho da Lua não se qualifica como uma órbita no mesmo sentido em que as outras luas do Sistema Solar orbitam seus planetas em caminhos elípticos. Portanto, é errado dizer a Lua orbita a Terra. A Lua orbita o Sol junto com a Terra. Ou, a Lua e a Terra orbitam o Sol. São declarações que Copérnico e Galileu aprovariam. Mas a ciência hoje tem dificuldade em aceitar uma visão heliocêntrica da Lua. Talvez tenha muitos livros que precisam ser reimpressos. Talvez, muitos professores de astronomia tivessem que admitir que estavam errados durante toda a carreira. Assim, objeções são apresentadas para impedir que a visão heliocêntrica revolucionária da Lua seja universalmente aceita. Uma dessas objeções é que a Lua nunca deixa bem a gravidade da Terra e, portanto, deve ser justamente considerada uma Lua da Terra, um orbital para usar o termo astronômico para satélite. Sem dúvida, a Lua nunca deixa bem a gravidade da Terra, ou então perderíamos a Lua. No entanto, representações desse fato bem conhecido e definido sempre mostram a Lua se movendo ao redor da Terra dentro do poço gravitacional. E isso não é verdade. A Lua nunca volta para a Terra como precisaria se estivesse em órbita elíptica. Assim, a objeção do poço gravitacional pode ser descartada porque os astrônomos que propõem como evidência orbital que a Lua sempre permanece dentro do poço gravitacional da Terra falham ou negligenciam para incluir os fatos do movimento sinusoidal continuamente para a frente da Lua. A velocidade de escape para a Lua sair do poço gravitacional terrestre é relatada como sendo de 4.320 km por hora. Em relação à Terra, ela atualmente se move a cerca de 3.600 km por hora. Que tipo de impacto seria necessário para aumentar a velocidade da Lua em 720 km por hora para que ela possa sair do poço gravitacional da Terra? Se alguém quiser calcular isso, pode colocar sua resposta na seção de comentários. Talvez isso possa acontecer, mas não seria nada bom. Existe outra objeção em olhar para a Lua de um ponto de vista heliocêntrico e isso envolve o baricentro do sistema Terra-Lua. Baricentro é o centro de gravidade entre a Terra e a Lua. Pense em si mesmo em uma gangorra no parque. A outra extremidade da gangorra é um grande atacante de um time de futebol profissional. Até onde o atacante teria que se mover para que vocês dois estejam equilibrados uniformemente? Ele teria que se mover em sua direção quase até o centro da gangorra. Você é a Lua e o atacante é a Terra. O ponto de equilíbrio do sistema Terra-Lua, o baricentro, fica a mais de 1.600 quilômetros dentro da Terra. É esse ponto de equilíbrio que os astrônomos apontam obedientemente estar orbitando o Sol. É um ponto de vista heliocêntrico. Copérnico e Galileu aprovariam. No entanto, esses astrônomos sempre parecem adicionar as animações geocêntricas da Lua orbitando ao redor da Terra com o baricentro dentro. Dessa forma, eles podem manter a Lua orbitando a Terra. Mas é um pouco desonesto combinar duas perspectivas diferentes em uma animação. Não dá para ficar em cima do muro. Isso nos leva diretamente ao verdadeiro ponto de discórdia que nos impede de acreditar que a Lua está orbitando o Sol, o enigma do planeta duplo. A União Internacional de Astronomia se recusa a considerar a Lua e a Terra um planeta duplo. Eles se recusam a fazê-lo quase exclusivamente porque o baricentro do sistema Terra-Lua está dentro da Terra. É difícil contrariar a prefeitura, como diz o ditado. Você se lembrará de que a UIA rebaixou Plutão para o status de planeta anão e eles ainda não reverteram essa decisão, apesar das evidências aparentemente amplas de que Plutão é o nono planeta. Talvez devêssemos refletir sobre o que significa ser um terráqueo. Ser um terráqueo implica que conhecemos pessoas nascidas no espaço orbitando uma estrela amarelada perto dos arredores de uma galáxia espiral. Nós, ou seja, todos os povos da Terra, vivemos no espaço e somos criaturas absolutas do espaço. Acima de nós está a Lua, a companheira da Terra. Estamos cometendo um grande erro fazendo referência à Lua de acordo com nossos parâmetros geocêntricos. Nossa expansão conceitual para o espaço é inibida por uma visão incorreta, desatualizada e da Lua ligada à Terra. O universo não gira em torno de nós e nem a Lua. Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial em comum, que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo ou Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste-oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase-satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente à Terra e tem uma inclinação bastante em comum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido. Nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes à distância da Lua. Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos três outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial em comum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo-se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez, se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apolo trouxeram mais de um terço de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a Lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor Lua deste gigante de gelo, com apenas 34 quilômetros de diâmetro. Fica muito próxima à Proteu, a maior das Luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com o cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a Lua Maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de Luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de Luas mais antigo do planeta. Essas primeiras Luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas Luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras Luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do Cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma Lua de terceira geração, tipo um primo segundo removido duas vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época. Ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram. Eles enviaram asteroides e cometas através do Sistema Solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do Cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Almea, Mac-Mac, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Almea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no Sistema Solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do Sistema Solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos e algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termos usado para designar planetas fora do Sistema Solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos um bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de dois planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região, e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar. E a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor no interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. A superfície da Lua tem milhões de crateras, mas algo mais chamou muita atenção nela. Um buraco gigante e raro que parece ser um tubo. Ele foi encontrado quando o orbitador lunar japonês estava coletando dados no entorno dessa clarabóia lunar que é a entrada do tubo. Os pesquisadores encontraram um padrão de eco específico que sugeria que havia uma área oca. Eles descobriram mais padrões de eco em alguns lugares perto do buraco, então pode haver mais tubos lunares lá. Mas nesse tubo grande daria para colocar um campo de futebol inteiro que o buraco poderia engolir todo, ou até mesmo uma grande cidade dos Estados Unidos como Filadélfia. Ele tem um formato irregular de 130 metros de diâmetro. Os cientistas acham que pode haver cavernas secretas, um sistema de túneis ou um país das maravilhas geológico inteiro sob a superfície. Pode ser um bom abrigo para astronautas que pousam na Lua ou mesmo um porto para uma colônia lunar. Ninguém conseguiu ficar na Lua por mais de 3 dias devido às condições de lá. Ela tem uma ampla gama de temperaturas, baixa atmosfera e nenhum campo magnético que protegeria a vida na superfície de coisas como radiação ou fortes raios solares. Os astronautas usam trajes espaciais, mas estes não os protegem por longos períodos de tempo. Mas um tubo de lava poderia. Quando um fluxo de lava esfria, ele vira uma crosta dura que depois fica mais espessa e forma uma cobertura sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Nosso planeta também tem tubos de lava, mas eles não são tão grandes quanto encontrado na Lua. Existe um tipo especial de árvore chamado Árvore da Lua. Ela é cultivada a partir de sementes que foram levadas ao espaço durante uma das missões e depois retornaram para a Terra. Você pode encontrar essas árvores em diferentes lugares do mundo, inclusive no Brasil. A Terra é 27% maior que a Lua e muito mais massiva. Nossa gravidade é mais forte. Se você deixar cair uma pedra na Terra, ela cairá mais rápido do que se fosse na Lua. 68 quilos na Terra são apenas 11 quilos na Lua. A Terra tem vários satélites circulando ao seu redor, mas a Lua é o único natural. Nossa Lua se formou durante uma grande colisão da Terra e mais um planeta do tamanho de Marte. Isso aconteceu há cerca de 4,6 bilhões de anos, logo depois que o Sol e nosso sistema solar se formaram. Após a colisão, uma nuvem de rocha vaporizada entrou em órbita ao redor do nosso planeta, resfriou e moldou um anel de pequenos corpos sólidos. Mais tarde, eles se juntaram e se tornaram a Lua, deixando crateras como lembrança dessa colisão. Se você estiver na superfície da Lua, a sua sombra será mais escura do que na Terra. Isso ocorre, pois não há atmosfera para espalhar a luz e criar sombras mais claras. Uma das Luas de Júpiter tem centenas de vulcões e erupções bárbaras, às vezes jorrando fuligens a 400 mil quilômetros na atmosfera. Essas erupções acontecem por causa da gravidade extremamente forte a que esta Lua está exposta. Seu interior tensiona e relaxa nos períodos em que se aproxima e se afasta de Júpiter, o que gera energia suficiente para atividades vulcânicas insanas. E não são apenas os planetas, até mesmo corpos espaciais muito pequenos às vezes têm Luas. Em 1993, pesquisadores descobriram um asteroide de 32 quilômetros de largura e sua Lua de aproximadamente 1,5 quilômetro de largura. É necessário um brilho de 400 mil Luas para equilibrar com o brilho da nossa estrela central, o Sol. A Lua reflete a luz que recebe do Sol, mas não produz a sua própria. Esse brilho depende do ângulo entre a Lua, a Terra e o Sol. Nossa Lua fica a cerca de 32 terras de distância de nós e a 29 terras quando mais próxima. Quando a noite está mais clara, parece que dá para tocar a Lua cheia, mas se você quisesse fazer isso, teria que viajar até 400 mil quilômetros. Entretanto, há água na Lua. Não poças ou lagos, mas grânulos de água congelada que existem em partes onde há sombra permanente, perto dos polos lunares. Os cientistas acham que a água surgiu na Lua há muito tempo, durante um período em que ela e a Terra foram constantemente atingidas por asteroides e cometas que continham água congelada. Esse processo pode até ter nos ajudado a formar nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água congelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante atividades vulcânicas. E o mesmo pode ter acontecido no nosso planeta também. Das 200 luas no nosso sistema solar, a nossa é a quinta maior. A Lua de Júpiter, carne média, é a maior, quase uma vez e meia maior que a nossa. A Apolo 11 foi a missão em que a humanidade pousou pela primeira vez na Lua. Foi um momento muito importante, transmitido para o mundo todo. Mas ele quase foi interrompido por uma grande tempestade de vento que estava acontecendo na Austrália naquela época. O Observatório Parks foi instalado lá para ser usado na obtenção dos sinais de transmissão do nosso satélite. A Lua não é um círculo perfeito. Ela tem mais a forma de um ovo com a extremidade mais grossa apontando para nós. Essa forma é derivada da sua rotação. A Lua cheia pode te manter acordado. Estudos mostraram pessoas que tinham o sono menos profundo e demoravam mais para adormecer durante o período de Lua cheia. Não era por causa do brilho dela, mas do ciclo lunar que influencia nosso relógio biológico interno. A cada ano, a Lua está se afastando da Terra por causa da interação entre a força gravitacional lunar e nossos oceanos. Em um ano, ela se move cerca de 4 centímetros, o que significa que em cerca de 600 milhões de anos, estará 23.500 quilômetros mais distante da Terra do que está agora. Esse número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais vão parar de acontecer. Faz algumas décadas que a humanidade não pisa na Lua, mas as pegadas ainda estão novinhas, pois não venta lá. Então, essas pegadas podem ficar lá por milhões de anos. A Lua tem seu próprio fuso horário denominado horário lunar padrão. O tempo é diferente por lá, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto um mês nosso. Os dias receberam o nome de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou lá, em 1969. Existem possíveis fontes de energia para os seres vivos em uma das luas de Saturno. Ela tem um oceano sob a superfície e pode apresentar algumas reações químicas semelhantes às que ajudam certas formas de vida no nosso planeta a sobreviverem. A Lua tinha vulcões ativos, provavelmente durante a época dos dinossauros. A lava derretida endureceu em sua superfície há bilhões de anos, o que ajudou a criar crateras lunares únicas, mas os vulcões estão adormecidos há muito tempo. A Lua tem terremotos, ou melhor, lunamotos. Assim como o nosso planeta, a Lua também tem uma crosta que passa por mudanças e deslocamentos. Os tremores ocorrem quando a crosta aquece e se expande, ou podem até ser causados por impactos de meteoritos. Lunamotos não são tão fortes quanto terremotos, mas podem durar muito mais tempo, já que a Lua não tem água suficiente para evitar vibrações sísmicas. A Lua tem uma grande variação de temperaturas, pois não tem atmosfera. Durante o dia, pode chegar a 93 graus Celsius, mas nos seus polos, a temperatura fica em torno de 240 graus negativos. Em 2019, astronautas descobriram um estranho fenômeno espacial. A Lua estava cruzando na frente do Sol, e em um momento, parecia que havia parado e depois começado a se mover para trás. É a mesma ilusão de ótica de quando você está dirigindo na rodovia e passa por um carro mais lento que você. Em um momento, conforme você avança, pode parecer que está indo para trás. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. Algumas têm até 60 km de espessura, enquanto outras são muito mais finas. A Lua por si só não muda de cor. Quando a luz solar atravessa a nossa atmosfera, ela se reflete na luz e nos faz vê-la como rosa ou vermelha. Às vezes, partículas de poeira são lançadas na atmosfera e, em combinação com a luz do Sol, dão à Lua um brilho alaranjado. A Lua não tem um lado escuro, há apenas um lado distante que não conseguimos ver da Terra. Ela gira em seu eixo uma vez e faz um círculo ao redor da Terra ao mesmo tempo. É por isso que vemos apenas uma face dela o tempo todo. Todos os planetas do nosso sistema solar têm pelo menos uma Lua, exceto Mercúrio e Vênus. Mercúrio tem menos massa que o nosso planeta, então a gravidade dele é menor que a nossa, cerca de 38% da gravidade da Terra. Isso significa que 45 quilos na Terra seriam 17 em Mercúrio. Por causa da gravidade mais fraca e por estar tão perto do Sol, Mercúrio não poderia ter sua própria Lua. Provavelmente, ela colidiria com Mercúrio ou mesmo entraria em órbita ao redor do Sol e algum dia até seria puxada para dentro dele. Vênus provavelmente não tem sua Lua porque também está muito perto do Sol. As pessoas param seus carros na estrada, saem deles e olham para cima maravilhadas. Nas cidades, todos saem para as ruas. As varandas e telhados das casas estão cheios de pessoas olhando para a Lua chocadas. Ela está vermelha. Algumas pessoas gritam que é o fim do mundo, outras procuram abrigo. De fato, a Lua Branca de sempre agora parece que foi mergulhada em tinta vermelha. Não há necessidade de ter medo se você vir uma coisa dessas. Pelo contrário, curta a vista, pois você testemunhou um fenômeno astronômico raro. Esse é um eclipse lunar total. Aqui está o Sol. Ele fica no centro do nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus e aqui estão a Terra e a Lua. A Terra leva 365 dias para orbitar em torno da estrela. Ao mesmo tempo, a Lua gira em torno da Terra e orbita completamente o nosso planeta em 27 dias. A Terra cria uma zona de sombra e às vezes a Lua passa por ela. A sombra é em forma de cone e gradualmente se estreita. A Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Isso é como nove comprimentos da linha do Equador. A essa distância, a largura da sombra é cerca de 2,6 vezes a largura da Lua. Quando a Lua está nessa zona, a luz solar direta não a atinge. Ou seja, ela deveria ter desaparecido, mas em vez disso, fica vermelha. Tudo porque os raios do Sol passam pela atmosfera da Terra. Eles se espalham e a maior parte da luz azul desaparece, mas os raios vermelhos e laranja continuam e atingem a superfície da Lua. Pronto, você vê um fenômeno chamado Lua de Sangue. A propósito, essa curvatura da luz ocorre ao pôr do Sol e ao amanhecer. A atmosfera dispersa a luz azul e você vê um céu vermelho e laranja. Se você estivesse na superfície lunar durante um eclipse lunar total, o planeta Terra estaria exatamente entre você e o Sol. Então, você conseguiria observar o eclipse solar. A superfície da Terra ficaria inteiramente escura para você e tudo o que veria seria a coroa do Sol iluminando as bordas do planeta. A Terra vista da superfície lunar é quase do mesmo tamanho que a Lua vista da superfície da Terra. Esse eclipse vermelho da Lua é raro porque vários fatores devem coincidir. Um deles é que a Lua deve estar cheia. Normalmente, você pode ver dois eclipses lunares totais por ano. Em 2038, você poderá ver quatro desses eclipses. E o eclipse em si pode durar até 108 minutos. Mas isso é raro e a última vez que uma Lua de sangue tão longa foi vista foi no ano 2000. Muitos anos atrás, as pessoas não sabiam tantos fatos sobre o nosso satélite e a visão de uma Lua vermelha as assustava. Era tipo um mau sinal e um prenúncio de problemas. As pessoas que conheciam o calendário dos eclipses podiam aproveitá-los. Por exemplo, Cristóvão Colombo tinha um almanac astronômico e sabia quando ocorreria o próximo eclipse lunar. Ele assustou os habitantes das ilhas do Caribe quando previu a Lua vermelha. Uma vez, há 4 bilhões e meio de anos atrás, a Lua estava uma bola vermelha de lava. Este é o nosso sistema solar. Ele é cheio de poeira e asteroides que estão constantemente se esbarrando, jogando tipo um bilhar espacial. Essa é a Terra. Ela está recém começando a esfriar dos constantes impactos de asteroides e cometas. Mas então, Theia aparece no horizonte. Um planeta do tamanho de Marte. Ele tinha uma órbita caótica e se aproximava da Terra em espiral. O choque foi inevitável e, a certa altura, ocorreu uma das maiores polisões do nosso sistema solar. O planeta Theia atingiu a Terra em um ângulo que arrancou parte da crosta terrestre e a arremessou no espaço. A Terra, por sua vez, absorveu parte do planeta que a colidiu. Os destroços do choque a circularam por um longo tempo em uma espécie de anel, quase como os de Saturno. Os detritos em órbita colidiram e se amontoaram em torno de um centro de gravidade comum. E foi assim que surgiu a nossa Lua. Existe uma teoria de que essa colisão ajudou a dar origem à vida no nosso planeta. Theia atingiu a Terra em um ângulo perfeito. Se o acidente tivesse sido frontal, ambos os planetas provavelmente teriam sido destruídos em uma explosão gigantesca. Se o impacto tivesse sido tangencial, não haveria detritos suficientes na órbita da Terra para formar a Lua. Mas tiramos o bilhete premiado. A Lua estabilizou a rotação da Terra. A colisão destruiu a crosta sólida do planeta e permitiu a formação de oceanos. Lembra, a água é a base da vida. Quando os núcleos da Terra e de Theia se fundiram, obtivemos uma poderosa magnetosfera. Ela protege todos os organismos vivos da radiação solar. A Lua, juntamente com o Sol, controla as marés. A gravidade dela parece atrair a água da superfície da Terra. O Sol faz a mesma coisa. Ou seja, se imaginarmos a Terra como uma bola de água, haveria duas montanhas, uma do lado da Lua e outra do lado do Sol. E à medida que a Lua se move ao redor da Terra, essa montanha de água se move com ela. Se você estivesse em mar aberto com uma trena, veria que a Lua atrai a água para si em torno de 10 a 15 centímetros. A Lua está gravitacionalmente presa com a Terra. É por isso que ela está sempre voltada para nós com um lado, como o Mercúrio e o Sol. Mas a Lua não fica parada. Ela está gradualmente se afastando do nosso planeta, cerca de 4 centímetros por ano. Não logo, mas em cerca de 600 milhões de anos, ela terá diminuído tanto no nosso céu que não conseguiremos mais ver eclipses lunares. Você vê essa cratera? É Tico. Ela é visível durante a Lua cheia por causa desses raios brilhantes que se estendem a milhares de quilômetros do epicentro dela. Essa é a cratera mais jovem da Lua. Os cientistas dizem que ela apareceu lá devido ao impacto de um meteorito há cerca de 109 milhões de anos. Naquela época, os dinossauros estavam vagando pela superfície do nosso planeta e podem ter visto o impacto. Provavelmente, ele foi acompanhado de uma grande explosão e parecia uma saudação no céu noturno. A humanidade adora explorar a Lua. Enviamos um monte de missões para lá. Um total de 12 pessoas puseram os pés na superfície lunar. A força gravitacional lá é seis vezes menor do que na Terra. Portanto, se uma pessoa no nosso planeta pesa em média 80 quilos, na superfície da Lua a balança mostraria apenas 13 quilos, como o peso de um cachorro médio. É por isso que os astronautas se moviam, pulavam e caíam de maneira tão estranha lá. E você seria seis vezes mais forte na superfície da Lua. Aqui na Terra, uma pessoa em média consegue levantar cerca de 60 quilos. Mas na Lua, você conseguiria erguer uma motocicleta grande ou um urso cinzento. A superfície lunar é coberta com um regolito, que é a poeira lunar que cobre o solo. Essa poeira é boa para preservar as pegadas. Aqui está a pegada mais famosa, que deu origem a muitas teorias malucas. Essa é a pegada e aqui está o sapato que a deixou. Mas o sapato é completamente plano. Isso é explicado de forma simples. Os astronautas usavam botas extras para caminhar na superfície lunar, que tem exatamente o tipo de sola que deixou essas marcas. Além das pegadas, deixamos muitos objetos fascinantes na Lua. Vários astromóveis lunares, uma bola de golfe, bandeiras e resíduos humanos. Há também muitos satélites estragados e partes de foguetes. Ao todo, cerca de 187 mil quilos de objetos feitos pelo homem estão lá. Esse é o peso de três aviões de passageiros ou 31 elefantes adultos. No futuro, planejamos retomar as missões à Lua. Novas sondas irão explorar a superfície do nosso satélite para encontrar recursos naturais lá. Ela também é um ótimo lugar para testar novos astromóveis. Vamos até construir algo como a Estação Espacial Internacional na órbita da Lua, a Plataforma Orbital Lunar, que será conveniente para explorar nosso satélite e lançar naves espaciais no espaço. Se você partir daqui, a espaçonave não precisará gastar quase todo o combustível dela para vencer a força da gravidade terrestre. Assim, a estação economizaria combustível e dinheiro. Os cientistas esperam que possamos extrair água da superfície da Lua, que está provado que há gelo lá, principalmente no fundo das crateras onde a luz do Sol não chega. Talvez enviemos um astromóvel para lá que possa perfurar alguns metros na superfície em busca de água. A humanidade já tem tecnologia para construir uma colônia completa, que levaria até três dias para chegar lá. Só precisamos de painéis solares e materiais de construção suficientes para a Lua. Não há atmosfera na Lua. Assim, os potenciais habitantes lunares estariam indefesos contra a radiação solar. Teríamos que construir casas no subsolo para fornecer proteção. As impressoras 3D modernas ajudarão a tornar a construção fácil e rápida. No entanto, os suprimentos de comida e água só podem ser mantidos por suprimentos constantes na Terra. O mesmo vale para o oxigênio. Cada lançamento de foguete custa milhões de dólares. Então, por enquanto, a colonização da Lua está em questão. A Lua também pode se tornar um objeto para o turismo espacial. Imagine, uma nave espacial é lançada da Terra. Três dias de viagem e você está orbitando a Lua. O módulo lunar se desencaixa e você pousa na superfície dela. Você monta o astromóvel, explora as crateras e depois retorna ao módulo de pouso. Os motores ligam, o módulo de aterrissagem o leva de volta à órbita. Você atraca com a nave e retorna à Terra. Parecem ótimos planos para uma semana de férias. Quanto valeria uma pitada de areia para você? E que tal sem os elementos de ouro ou platina misturados? Apenas poeira da Lua? Um leilão recente vendeu isso por meio milhão de dólares. Literalmente apenas uma pitada do que tem na Lua. Mas essa quantidade minúscula de sujeira aparentemente valiosa foi avaliada simplesmente por sua relevância histórica. Essa fração de areia lunar pegajosa era de um pequeno saco que foi coletado por Neil Armstrong na missão Apolo 11 em 1969. Era um grande pedaço da história humana e um lembrete físico de quando o homem pousou na Lua, algo tirado de um lugar que ninguém mais conseguiu. Vender algo do nosso satélite natural abre um novo debate sobre a legalidade de possuir, usar e vender recursos espaciais de partes sem dono do sistema solar. Atualmente o mundo obedece ao Tratado do Espaço Sideral de 1967 que representa os fundamentos da lei espacial moderna. Esse tratado não previa o uso lucrativo do espaço para a exploração de recursos. Embora ele impeça qualquer pessoa de reivindicar a propriedade de quaisquer novos mundos, o valor potencial desses territórios não tem preço. A Lua não é apenas um trampolim para futuras explorações no espaço onde as bases e possivelmente cidades lunares um dia irão prosperar. Para essa finalidade os humanos precisarão desenvolver baías de expedição e fábricas para apoiar as transportadoras em suas cruzadas para novos mundos. Esse projeto vai precisar de bons investimentos. As estações de mineração fornecerão a economia da hipotética Cidade da Lua. Haverá infraestrutura e transporte de ida e volta para o nosso satélite natural. Tudo isso custará muito, muito mais do que uma lembrança de quando o homem pisou ali pela primeira vez. Então, além da poeira, o que mais poderia ser valioso na Lua? Há valor nos recursos dela. Não sabemos os números exatos, mas estima-se que haja mais do que se pensava no passado. Acredita-se que ela seja abundante em ferro, níquel e cobalto, entre muitos outros. Esses minerais dão a possibilidade de construir a cidade da Lua. Assim como na nossa história, em que as cidades são reflexo de quais recursos estão em abundância em seus arredores, ali será a mesma coisa. Um local cinzento com paredes de metal, pó de ferro e um concreto feito com areia lunar e grandes janelas produzidas com areia disponível e ilimitada. A Lua também é rica em silício, um ingrediente importante na produção de painéis solares. Tem cálcio para ser usado para fabricar as placas solares à base de silício, juntamente com outros ingredientes encontrados lá, como óxido de titânio, ferro e alumínio. O Oceano de Magma Lunar há muito adormecido que existe sob a superfície e contém magnésio. Ele é encontrado especialmente na crosta inferior e é útil para muitas finalidades, mas as mais importantes são para as ligas, já com a expectativa das viagens espaciais. A produção de aço requer muitas fontes de carbono, de importância crucial para sustentar as megafábricas e para as muitas milhares de naves que serão construídas. Numerosos materiais raros da Terra são usados em tudo que for elétrico. Eles continuam sendo mais valiosos e sua produção é mais notável à medida que a tecnologia avança, especialmente em veículos elétricos e turbinas eólicas. Embora os materiais raros da Terra sejam abundantes, você não os encontrará em muitas áreas concentradas. Eles estão espalhados por todo o planeta, então localizá-los e minerá-los é bastante caro, embora sejam mais necessários a cada ano. O processo de busca e mineração na Lua é muito mais fácil e será uma importante fonte alternativa. O nitrogênio junto com o carbono são elementos importantes para apoiar a colonização e a agricultura humana e garantir que o nosso satélite natural não apenas seja habitável, mas também tenha um suprimento constante de alimentos. Podemos obtê-los dentro da crosta lunar externa, então a agricultura é possível em biosferas vedadas. A mineração de metais é um processo difícil, mas o resultado vale a pena não apenas pelo valor, mas também pelos valiosos subprodutos que podem ser obtidos no processo de extração, como o oxigênio disponível para o ar respirável dentro da cidade e o hidrogênio para garantir água para as plantas e consumo humano. Recursos valiosos não virão apenas da superfície lunar. Seu potencial de energia solar é tão grande que garantirá a captação das ondas solares para alimentar a cidade da Lua. O fato de não ter uma atmosfera espessa e de não haver interrupções dos padrões climáticos remove alguns dos principais obstáculos que estão presentes na Terra. A energia criada pode ser suficiente para todas as demandas da Lua e a curto prazo também pode ajudar a resolver muitos dos problemas de energia da Terra. A extração de recursos e requisitos para a manufatura serão significativos à medida que o tempo avança. Conforme a cidade da Lua crescer e os humanos chegarem mais longe no espaço, isso exigirá cada vez mais energia. A produção das fábricas e em nosso satélite natural se tornará tão elaborada que precisará de fontes alternativas de reserva. A fusão movida a átomos será uma importante fonte de energia sem subprodutos perigosos. Ela será mais segura do que as tecnologias de hoje que usam urânio. Alimentar esse tipo de fusão exigirá o mais valioso de todos os recursos encontrados na Lua, o hélio 3. Ele também pode ser achado na Terra, mas em quantidade super limitada devido ao nosso forte campo magnético que garante que a vida possa prosperar aqui, mas ao mesmo tempo desvia os ventos solares dificultando a produção de hélio 3. O nosso satélite natural não tem campo magnético e absorve o vento solar há bilhões de anos, constantemente acumulando um suprimento infinito de hélio 3 no processo. Ele absorve os ventos na camada superior de material sólido na Lua, também conhecido como regolito, e que torna a extração do hélio 3 uma atividade ainda mais valiosa. A mineração incluiria ainda a de todos os outros minerais valiosos no processo. É basicamente como acertar dois pássaros lunares com uma só pedra lunar. O valor do hélio 3 é tão substancial que muitos países e empresas estão determinados a se estabelecer na Lua. O valor dele fica na casa dos trilhões de dólares. Algumas pessoas acreditam que a oportunidade que ele daria à humanidade seriam imensuráveis. Haveria energia ilimitada sustentando milhões de empregos na cidade da Lua. Essa energia também atenderia as necessidades da Terra. Apenas 25 toneladas de hélio 3 poderiam suportar os Estados Unidos por um ano inteiro. O recurso abasteceria a Terra por milhares de anos e teria energia suficiente para ajudar a guiar os humanos ainda mais além do espaço. Isso permitiria a construção de portos espaciais ao redor do nosso planeta e uma viagem mais eficiente daqui para a órbita. De lá, as pessoas seriam transferidas para ônibus destinados a outros locais em todo o sistema solar. A duração dos voos espaciais reduziria significativamente, criando viagens mais frequentes em direção à Marte. Outros portos seriam erguidos em torno de sua órbita, dando suporte para novas colônias em sua superfície. Colônias de mineração com a ajuda da energia infinita se espalharão por todo o planeta Marte com recursos supervaliosos existentes em seu solo vermelho. Essa nova era de colonização no sistema solar causará um efeito dominó à medida que continuar indo além, avançando a cada geração de naves desenvolvidas. As viagens se tornarão cada vez mais eficientes, pois o Hélio 3 continuará a ajudar no avanço da tecnologia das naves espaciais. Postos avançados para todas as finalidades se desenvolverão nas luas de Júpiter e Saturno, desde a pesquisa da potencial habitabilidade para a vida em Europa ou em Célados, até a continuação da tradição de extrair recursos valiosos em todos os locais. A nossa Lua continuará a encontrar maneiras de fornecer a energia necessária para a terraformação de novos mundos. Também ajudará a aquecer Marte e alimentar um campo magnético artificial. Auxiliará ainda na construção de um grande refletor que poderá resfriar Vênus. Tudo isso será a base para a criação de mais locais habitáveis para as futuras gerações de humanos. Tudo graças a essa fonte inicial de energia da Lua. É difícil colocar uma etiqueta de preço nela, mesmo quando se sabe que há valor na captação de seus recursos. O tanto do que a poeira lunar realmente representa não pode ser determinado por um número monetário, mas por seu potencial de influenciar o que os humanos podem criar à medida que continuarmos a progredir como espécie.